e invocando a proteção de Deus no horário regimental estamos iniciando a 95ª sessão ordinária do Tribunal Regional e Federal do Estado da Paraíba hoje dia 29 de outubro de 2020. Saúdo todos os integrantes da corte, doutor Rodolfo Silva procurador regional eleitoral doutora Aline Vilar saudando doutora Aline cumprimento todos os servidores e funcionários do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba bem como como isso seja gostaria de agradecer a todos que estão nos prestigiando através do canal do Youtube coloco inicialmente em deliberação para a apreciação de vossa excelência as atas da sessão pretérita declaro aprovado o declinado documento e faculto a palavra para todos os integrantes da corte como também em sua excelência eminente procurador regional eleitoral doutor Rodolfo Silva vamos iniciar a nossa pauta de julgamento senhor presidente pois não doutor pois não prazer palavra da próxima eu quero indicar para adiamento o 18º da pauta porque amanhã eu tive um pequeno acidente no México me engasguei e fiquei algum tempo sem respirar e a garganta ficou realmente fechada e eu fui ao médico e ele recomendou que eu falasse pouco hoje como o voto pela sua importância pela importância da matéria é um pouco longo então estou adiando para amanhã e vou falar pouco hoje para que eu possa estar totalmente recuperado amanhã e poder prolatar o voto então estou indicando o 18º para adiamento obrigado doutor Ferreira Ramos Júnior o eminente juiz indica para adiamento para amanhã sessão de amanhã o processo 18º da pauta o primeiro da pauta sua excelência doutor Luiz Márcio Maranhão da Silva informou que com pedido de vista estará ao voto amanhã sexta-feira e aí atendendo a a lista de preferência objetivando sustentação oral solicitada pelos eminentes advogados o primeiro da preferência é o número 5º da pauta o número 5º da pauta é recurso eleitoral problemas origem relatório excelente do juiz membro Rogério Roberto Gonçalo de Abreu assunto com Lula Predada agentes públicos recorrente Rodrigo Rodrigues Calvocante advogada Taísa Souza Martins recorrente diretório do PSDB de Coremas advogadas Fernanda Mendes Brilhante Nóbregas recorrido Francisca da Chagas Andrade Oliveira advogado Bruno Carlos de Oliveira recorrido Irani Alexandrino da Silva advogado Bruno Carlos de Oliveira pedido de preferência através do advogado doutor Tiago Xavier passa a palavra para sua excelência o ilustrado relator Obrigado senhor presidente saúdo a todos saúdo a todos deste egrégio tribunal como também sua excelência o doutor Rodolfo nobre representante do ministério público a todas as senhoras e senhores servidores também aos advogados e a todos que nos escutam e nos assistem pelo youtube esse é o processo recurso eleitoral 06033 55 de 2020 trata-se de recurso eleitoral interposto por Francisca das Chagas Andrade de Oliveira em face de sentença proferida pelo juízo da 52ª zona eleitoral em Coremas que julgou parcialmente procedente a representação por conduta vedada promovida pelo partido da social democracia brasileira de Coremas na qual foi determinada a suspensão da veiculação dos slogans governando por todos nas placas de publicidade da idilidade e aplicou multa de 5 mil o FIR a recorrente em suas razões recursais sustentou preliminar de nulidade da decisão por julgamento extrapetita alegando que abro aspas tendo em vista que decidiu ao arrepio da causa de pedir já que em nenhum momento a argumentação de suposta utilização de slogan é símbolo da prefeitura em placas de obras públicas fora objeto de requerimento da parte recorrida fecho aspas no mérito alegou em síntese que os slogans referenciados se encontram em posições proporcionalmente ínfimas em relação ao tamanho da placa e sem qualquer destaque que evidencie a intenção de ferir a isonomia ou a paridade de armas no pleito eleitoral sendo desproporcional a aplicação de multa requeriu ao final o acolhimento da preliminar e no mérito o provimento do recurso contra razões apresentadas pelo partido da social democracia brasileira de coremas postulando o desprovimento do recurso a procuradoria regional eleitoral manifestou-se pela rejeição da preliminar e no mérito pelo desprovimento do recurso é o relatório senhor presidente obrigado doutor Rogério o eminente advogado doutor Tiago Xavier de Andrade está na sala já se encontra conosco sua sim excelente boa tarde doutor Tiago vossa excelência tem a palavra pelo prazo regimental doutor Tiago fala em nome da senhora Irani Alexandrine da Silva só isso tem o prazo regimental para Solomano Cacharce Oral agradeço senhor presidente ao tempo em que o cumprimento quero saudar também os excelentíssimos julgadores desta corte e aí em especial o relator deste feito o juiz Rogério Gonçalves Abreu também o digníssimo representante do Ministério Público doutor Rodolfo os servidores desta casa e os advogados participantes desta sessão e também todos aqueles que acompanham a sessão de julgamento por meio do Youtube né dizer da minha satisfação de voltar a esta casa a esta a esta corte perdão local onde eu fiz realizei a minha primeira sustentação oral então quando iniciei a minha carreira jurídica minha primeira sustentação ainda com grande dificuldade foi nesta corte e quero dizer da satisfação de voltar e tratar de temas afetos ao direito eleitoral temas que são bastante intrigantes e especiais para mim né então o motivo que me traz hoje a esta sessão é o julgamento de um recurso eleitoral oriundo do município de Coremas né no qual se pretende a modificação da decisão zonal onde se discute é ou ou com a um agente público no caso a gestora do município de Coremas em que ela teria veiculado propaganda institucional né em período em período vedado pela legislação na oportunidade se entendeu que a manutenção de placas informativas em obras públicas ela teria o condão de se enquadrar na conduta descrita pelo artigo 73 inciso sexto a linha B da lei 9.504 né inicialmente eu queria é fazendo um análise do próprio dispositivo legal é atentarmos levantar a questão aqui para essa sessão em que o próprio dispositivo né ele faz referência a autorização de publicidade institucional naquele período vedado no caso no período de três meses anteriores da eleição né é inicialmente é bom que se diga também que as placas aqui as quais são colocadas em discussão neste feito elas foram colocadas em período pretérito então em período anterior a esse período dito por vedado né trazido como vedado pela própria legislação eleitoral é percebe-se também que a própria representação ela foi distribuída né a justiça eleitoral na data de 17 de agosto deste ano né portanto em período é no período posteriormente no período de dois dias após o início do período vedado o que já também demonstra que a manutenção ou que a a publicidade trazida por essas placas elas foram autorizadas em momento anterior ao da vedação legal né é dizer que essas placas foram fixadas né em frente a obras públicas realizadas pelo município de Corema né sem qualquer propósito eleitoral qualquer propósito de caráter pessoal né a gestora e continham dados essencialmente técnicos informações limitadas aquelas respectivas obras né então era era uma consequência natural então do princípio da publicidade do princípio da informação e também uma exigência né do governo federal na grande parte das das situações uma exigência do governo federal levando em conta que essas obras elas eram fruto né elas eram oriundas de convênio celebrado entre o município de Corema e o governo federal então daí se nota um caráter estritamente impessoal trazido pelas placas de publicidade a intenção é única e primeira era a de que é se levar essa informação a respeito daquelas obras públicas para a população coremense então é temos que temos que entender que posto da placa não é de gerar confusão ao eleitor ou de atrair para a eventual candidatura daquela gestora posto que neste período vedado sequer tinham as candidaturas postas né mas se nota pelas fotos pelas imagens pelos vídeos que aquelas placas existentes nas obras públicas elas não tinham o propósito de levar uma confusão mental ao eleitor ou de fazer com que a gestora ela se beneficiasse daquelas placas sua única intenção portanto era de levar informação e de dar publicidade de dar transparência às ações do governo local que na sua grande parte eram realizadas em parceria com o governo federal infelizmente o juízo zonal assim não entendeu o juízo zonal entendeu que a a existência da expressão do slogan do governo municipal governando para todos teria ferido feriria o comando do artigo 73 da lei 9.504 barra 97 certo então vejamos que esse é o único fundamento da sentença zonal a presença do slogan governando para todos né ao analisar detidamente cada imagem cada vídeo é fácil perceber que o slogan governando para todos ele se encontra na placa em posições não preferenciais ele não tem nenhum destaque em relação a placa em si as informações contidas pela placa as informações trazidas pela placa eles estão proporcionalmente em dimensões ínfimas em relação ao conteúdo que se queria publicizar mas um mostrando que a real intenção daquelas placas era de fato demonstrar uma transferência à gestão pública à coisa pública certo trazer também a esta corte ao que o slogan governando para todos não foi não foi utilizado nem em momento pretérito pela gestora nem na eleição anterior muito menos na eleição posterior à sua estação dessas placas então não há qualquer relação entre o slogan utilizado anteriormente e o slogan utilizado em campanha a atrair talvez a incidência de uma tentativa de vincular a imagem da gestora à imagem da própria candidata que viria a ser escolhida em convenção então bem se vê a mínima ou talvez nenhuma influência daquele slogan na influência do eleitorado do município de Coreia eu até indago aqui até os presentes se talvez um slogan pode gerar no eleitor gerar em cada munícipe a percepção de que aquele ato ele foi praticado por alguém específico indago sou residente em João Pessoa sequer sei o slogan utilizado pela gestão municipal para os seus atos cotidianos então em momento algum eu consigo fazer referência ao slogan de uma determinada gestão com o seu gestor e se talvez existir essa interferência essa interferência ela vai ser mínima ela vai ser completamente desprezível nesse contexto de intenção da intenção que a norma propõe que o artigo 73 ele propõe qual é essa intenção da norma a intenção da norma é permitir de fato uma igualdade de oportunidade no pleito permitir que aqueles que não são gestores aqueles que não estão na condição de candidatos à reeleição eles possam ter as mesmas condições do que aqueles que são candidatos à reeleição aqueles que já estão em mandato né e de fato o o simples a simples existência do eslogan governando para todos um minuto de sustentação para o doutor Tiago pois bem agradeço então o simples fato de existir a expressão governando para todos ao nosso sentir e é isso que nós queremos transmitir essa cor não teria esse condão já que a intenção da norma é de trazer igualdade e não há desequilíbrio não há desigualdade na simples existência do eslogan governando para todos nas placas de publicidade certo então trazemos nos recursos precedentes desta corte precedentes da corte do tribunal superior eleitoral que demonstram que corroboram o nosso o nosso posicionamento diante da decisão do juiz zonal então com essas razões excelência eu venho a recorrente requerer o provimento do presente recurso com a consequente reforma da decisão zonal para julgar improcedentes os pedidos autorais é como me manifesto presidente pelo PRE não eu estou rodando gostaria que você tem a palavra boa tarde presidente e todos os integrantes desta grande corte é também por além de lá em um de que eu venho todos os servidores da justiça eleitoral do Piaf Xavier prazer é e parabenizar sua excelência pela pela objetividade da da defesa de da recorrente mas cumprimentar todos os cidadãos que nos assistem mais advogados mas o caso na ótica da PRE ele é bastante simples porque a norma como o doutor Tiago bem colocou ela traz como pressuposto garantia da igualdade de oportunidades e especificamente acho que faltou esse detalhe na explanação do doutor Tiago a análise das condutas descritas na fixada de 3 ela é feita de maneira bastante objetiva em relação ao enquadramento da conduta a subsunção da conduta ao tipo que é fixado ou aos tipos que são fixados pela lei das eleições quando define algumas condutas como vedadas aos agentes políticos e não é diferente em relação a a conduta relacionada ou descrita na linha B do inciso 6 do artigo 73 e de fato o texto ele traz a anotação ou a expressão autorização mas é inafastável a a interpretação ou análise no sentido de que essa 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 conduta da autorização é uma conduta que na administração os atos se repetem ou se perpetuam durante um determinado tempo e quando se trata de publicidade essa publicidade ela tem todo um período de vigência todo um período de validade daquela publicidade tanto que as publicidades que são postadas nas redes sociais elas tem durante os três meses que antecedem o pleito tem o entendimento que elas devem ser e são bloqueadas inclusive para evitar qualquer tipo de busca em relação ao que já foi publicado no passado nos sites em sítios eletrônicos institucionais e não deve ser diferente em relação às propagandas institucionais que possuem o mesmo objetivo a mesma razão de ser o mesmo custeio público apenas no mundo físico e que elas se perpetuam ou existem ou coexistem enquanto existe a razão de ser dela então a placa que não é uma placa meramente informativa mas que traz o slogan da administração ela primeiro ela tem até se afastar um pouco do princípio da impessoalidade mas isso é uma outra seara mas a permanência desse tipo de informação nas placas elas afetam sim a igualdade de oportunidades e diversamente o que defendeu o doutor Tiago e essa é uma das razões de ser da existência do slogan é a possibilidade de incutir por meio da publicidade numa mensagem que vai digamos assim martelando no subconsciente dos destinatários justamente a razão de ser dela que é marcar uma distinguir uma determinada marca distinguir uma determinada administração se não fosse assim não existiriam slogans em toda administração toda administração pública ela ela se identifica né os órgãos os cargos representativos ou eletivos da administração eles se identificam por slogan justamente para criar esse na mente da população essa distinção de lembrança essa distinção que mesmo que nós não saibamos mais o futuro quando buscarmos na memória e se formos ou tivermos sido submetidos àquela propaganda fatalmente principalmente a propaganda bem feita fatalmente trará o efeito que a propaganda busca e que é perpetuar na mente do destinatário aquela imagem aquela lembrança aquela recordação então o slogan sim elemento distintivo da publicidade não pode constar nesse período justamente porque afeta a igualdade de oportunidades em relação àqueles que não ocupam os cargos públicos e por conta desse aspecto deste aspecto é que a PRE entende que o caso em questão se enquadra no proibitivo do artigo 73 e se manifesta pelo desprovimento do recurso mantendo a íntegra da sentença destacando que a própria sentença não houve a determinação de exclusão das placas que contém apenas elementos informativos meramente informativos mas a supressão como forma de reprimir a conta da vedada de toda referência aos slogans ao slogan da administração que é justamente a nota distintiva de um gestor para o agradeço Obrigado doutor Rodolfo palavra para o doutor Rogério eminente relator do presente recurso a lei oral Muito obrigado senhor presidente renova as saudações já fiz distribuir a vossas excelências o voto ouvi atentamente a sustentação oral como também a manifestação oral do doutor representante do ministério público e de antemão já digo que mantenho a linha inicialmente traçada no voto que fiz distribuir houve algumas pontuações da tribuna e eu acho interessante que se responda a tais postulações também assim destaco o brilhantismo do doutor advogado na aguerrida defesa de sua tese mas a consideração é efetivamente objetiva como diz o ministério público antes de mais nada eu vou fazer um pequeno ajuste embora tenha sido alegado a título de preliminar a tese da sentença extrapetita é mérito do recurso e não procede como aliás também bem pontuado pelo representante do ministério público analisando aqui a própria representação todos esses pontos afirmados como como alheios à matéria decidente estão sim no conteúdo da pretensão judicializada e portanto submetida à discussão e afinal julgada pelo juiz de modo que não há efetivamente essa natureza extrapetita da sentença e é por isso que em relação a isso que foi apresentado como preliminar mas que se torna o primeiro tópico do mérito tem-se que o juiz sentenciante aplicou multa ao recorrente com fundamento no artigo 73 parágrafo 4 da lei 9.504 uma vez que teria havido o descumprimento do artigo 73 inciso 6 a linha B do referido dispositivo legal em resposta ao que foi postulado pela parte autora e isso é facilmente apreensível a partir do conteúdo da representação de modo que em relação a esse tópico que foi apresentado como preliminar a verdade é que se torna um capítulo diferente do recurso em relação a rigidez da sentença e em relação a isso em harmonia com o parecer ministerial eu estou desacolhendo para considerar que a sentença em relação a esse aspecto foi válida em relação ao mérito propriamente dito não se trata de fato de slogan de campanha não se está falando disso e o procurador também aponta isso com muita precisão trata-se de slogan de gestão e é uma coisa diferente desde que a pessoa que se valha ou que se identifique com essa gestão passe a disputar um cargo público e isso realmente adere a pessoa do gestor torna-se uma identificação e a questão da natureza ínfima em termos de tipo cor ou local das placas enfim dos sinais indicativos da propaganda institucional se torna de menos importância ou de menor relevância por conta dessa continuidade de sua utilização e da possibilidade de se associar àquele slogan de se aderir àquele slogan à imagem de determinada pessoa que pode dela se valer no futuro para a obtenção de uma posição como um cargo público o voto traz inclusive as imagens um dos argumentos inclusive interessantes é de que é potencializado porque a interessada aparece nas imagens apontando a placa em que tem o slogan que se identifica com ela de modo que isso termina implicando uma associação direta eu diria que até uma propaganda financiada pela edilidade porque se a placa continua no período vedado de campanha é como se fosse uma propaganda já existente de modo que esse tribunal aqui já distinguiu para dizer que se aplica a mesma disciplina da propaganda que é instalada daquela que é mantida no período vedado isso aí não há distinção e aí como também disse o doutor Rodolfo muito perconscientemente a tendência é de que gestores candidatos mandem cobrir ou ocultar esse tipo de slogan nas suas respectivas edilidades o que não aconteceu no caso é por isso que entendo que a sentença foi perfeita na apreciação fático jurídica que deu ao caso e o voto em perfeita harmonia com o parecer ministerial é no sentido do desprovimento do recurso obrigado doutor Rogério o relator lança para a apreciação do mérito como na fuma para o senhor e caminha pelo mesmo posicionamento do órgão ministerial pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso senhor presidente antes de colher os votos eu queria também tecer alguns comentários esse caso me chamou bastante atenção adianto aqui que acompanho o entendimento do relator e do ministério público e eu vi aqui as fotos e onde aparece a gestora a gestora não é doutor Rogério que aparece nas fotos fazendo menção às imagens e aí eu não me pergunto se também não atrairia a pergunta vedada do inciso quarto do artigo 73 que fala da vedação do uso promocional das obras e serviços públicos em favor de um candidato não recairia apenas no inciso sexto acho que aí entraria inclusive o quarto fala-se que a publicidade é pequena o slogan é pequeno em relação a placa quer dizer que se eu fizesse a placa do tamanho do slogan não tinha problema ou então fizesse uma placa gigante eu não entendi essa proporcionalidade realmente é um critério objetivo para se verificar a conduta vedada e chama atenção para esse fato que podia inclusive descambar para o inciso quatro sei que a gente não pode aqui reformar impérdios mas só chamando atenção para esse fato e também para os que nos assistem que esse tipo de conduta é reprovável e a justiça eleitoral está atenta questão de fato senhor presidente por gentileza a vossa excelência se dirige ao relator doutor Rogério Abreu eu relator peço perdão é um questão de fato do seu relator com certeza doutor questões de fato são sempre bem-vindas nesse tribunal peço desculpa por interromper a colheita dos votos aqui mas eu queria só diante da ponderação do doutor Arthur trazer o fato de que essas fotos principalmente quanto a conduta de uso promocional inclusive aí em período de verdade essas fotos que constam dos autos elas sequer tem relação de data e você sequer identifica de quando são essas fotos ao contrário dos vídeos existentes de fato o vídeo constante do processo ele traz uma indicação de eventual data de que estaria sendo registrada a presença daquelas placas mas as fotos constantes e as fotos aqui sua excelência o doutor Arthur Fialho faz menção elas são completamente descontextualizadas e utilizadas sem indicação sem referência de quando foram tiradas e de quando foram publicizadas é só isso que eu queria acrescentar peço desculpas mais uma vez e agradeço a atenção por ouvir obrigado doutor doutor deseja alguma manifestação do período eu quis chamar atenção na minha fala para o tipo de comportamento questão mais didática inclusive isso não foi levado em consideração para os fins da condenação em primeiro grau doutor Rogério apenas mantém a sentença como eu falei a gente não pode reformar em pé eu falei aqui apenas em caráter didático e que claro que isso esse tipo de conduta sendo comprovada dentro do período eleitoral atrai também a conduta vedada do inciso 4 apenas isso obrigado doutor Arthur doutor Rogério deseja mais alguma ponderação a respeito senhor presidente apenas assim eu observo inclusive reabri aqui a contestação eu penso que o fundamento da da matéria de fato que foi suscitada apesar de interessante embora ele não seja eficaz porque aponta inclusive que os vídeos corresponderiam a esse período estariam com datas identificadas mas sequer isso foi objeto de alegação inclusive ao contrário a sustentação de que a manutenção daquela publicidade não implicaria na verdade não implicaria a vedação assim é isso a par do que doutor Arthur disse e reiterou de ser apenas a exortação à corte para atentar para esse tipo de situação e um possível enquadramento porque nós podemos vir a nos deparar com um caso em que isso seja agitado no futuro mas no mais assim tudo em termos de fatos que eu falei e que o doutor Rodolfo também falou continua índido e íntegro não há contraste entre o que foi dito e a compreensão em relação aos fatos e provas alegados é por isso que eu penso que o voto efetivamente se mantém o resultado do julgamento pelo conhecimento e no médico pelo desprovimento em harmonia com o palestino ministerial todos de acordo com o aclamado o resultado e encareço ao doutor Rogério Abreu a leitura da emenda pois não presidente recurso eleitoral eleições de 2020 preliminar nulidade da sentença por julgamento extrapetita rejeitada mérito conduta vedada publicidade institucional irregular em período vedado slogan da gestão artigo 73 inciso 6 a linha B da lei 9504 barra 97 caracterização aplicação de multa artigo 73 parágrafo 4 da lei das eleições desprovimento do recurso em harmonia com a manifestação ministerial cordão lido e publicado em sessão o próximo e de preferência é o 3 da pauta é o número 16 perdão o número 16 da pauta agradeço peço licença aqui para me retirar da sessão obrigado a todos doutor Tiago foi uma satisfação e cada vez que vossa excelência vem à tribuna está sempre trazendo novas informações mantendo a mesma regularidade da primeira sustentação oral o número 16 da pauta campina grande recurso eleitoral é extranjista juiz-membro Márcio Marão Barzinho da Silva assunto e pugnação a registro candidatura candidato cargo vereador recorrente Robson Dutra da Silva advogado Luciano José Nobre Apires e outro com a palavra o relator é o 16 da pauta senhor presidente muito boa tarde eu vou aguardar só o doutor Luciano me parece que está entrando na sala ainda presidente só guardar um minutinho para aquele ingresso doutor Luciano Pires seja bem-vindo eu vejo que ele está na sala mas acho que talvez doutor Luciano boa tarde seja bem-vindo doutor Luciano prazer sempre reencontro com vossa excelência satisfação relator com a palavra o ilustrado relator senhor presidente agradeço eu desejo uma boa tarde a vossa excelência senhor presidente quanto também aos ilustres membros do agrega de tribunal ao doutor Rodolfo Silva digno procurador regional eleitoral a doutora Aline Vilar em nome de quem saúdo todos os servidores do agrega de tribunal ao doutor Luciano José Nóviga Pires a quem saúdo toda a advocacia aos ilustres cidadãos que nos assistem e nos acompanham pelo sistema do YouTube senhor presidente no voto digo que trata-se de recurso eleitoral interposto por Robson Dutra da Silva contra a sentença do juízo da 16ª Zona Eleitoral que julgou procedente a ação de impugnação ao pedido de registro de candidatura interposta pelo Ministério Público Eleitoral indeferindo o seu requerimento do registro ao cargo de vereador do município de Campina Grande O Ministério Público Eleitoral em sua marque sustentou que o hora recorrente é inelegível em razão de acórdão por 2876 de 2018 oriundo do Tribunal de Contas da União que apontou diversas irregularidades insanáveis que foram praticadas pelo impugnado e que tais atos se caracterizam como improbidade administrativa A sentença enquadrou o recorrente da inelegibilidade prevista na linha G do inciso 1 do artigo 1º da Lei Complementar 6490 com as alterações advindas da Lei 135 de 2010 considerando o teor do acordo do TCU que julgou irregulares as contas do impugnado O hora recorrente alega que o juiz a qual conferiu automática inelegibilidade à condenação do TCU e que houve uma equivocada análise quanto ao elemento subjetivo da conduta DOLO afirma que a Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário 636886 com repercussão geral reconhecida expressou com clareza que a Corte de Contas em momento algum analisa a existência ou não de ato doloso de improbidade administrativa fecha aspas também enfatiza que houve o devido arquivamento do encargo civil público promovido pelo Ministério Público Federal mesmo após o envio das informações do TCU e que os fatos averiguados na dota procuradora da República e no TCU são absolutamente os mesmos não importando se a Corte de Contas deliberou sobre a controvérsia antes ou depois do Ministério Público Federal destaca ainda que a Procuradoria da República não detectou elementos mínimos para promover a ação penal ou ação civil por improbidade administrativa o que evidencia a inexistência de conduta típica ou caracterização de ato doloso previsto na Lei 8.429 de 92 afirma que o colenso TSE realça com tenacidade que havendo dúvida ou ausente a certeza da existência do comportamento doloso prepondera o direito à elegibilidade bem como coleciona os autos várias decisões requer seja dado provimento ao recurso para que seja informada a sentença assegurando a capacidade eleitoral do recorrente com deferimento de seu registro de candidatura o Ministério Público Eleitoral com atuação na 16ª Zona apresentou contra-razões destacando em suma que abro aspas torna-se inegável o caráter doloso da conduta daquele que deixa de executar o objeto de um convênio e não fornece ao órgão de contas documentos suficientes à identificação da destinação dos valores recebidos fecho aspas por fim ressalta que a mencionada decisão já transitou em julgado no antemunitativo concluindo assim pela presença de todos os requisitos previstos da lei das inelegibilidades pelo que requer o desprovimento do recurso mantendo-se o indeferimento do requerimento do registro de candidatura douta procuradoria regional eleitoral em seu parecer aduz que abro aspas o caso sob exame preenche todos os pressupostos configuradores da inelegibilidade prevista no artigo primeiro inciso uma linha G da lei complementar 6490 de forma a ser reconhecida em face de Robson Duta da Silva haja vista que é possível identificar sem dificuldades o julgamento por decisão irrecorrível pela rejeição das contas por irregularidade insanável que configura ato doloso de improbidade administrativa conclusos coloquei mesa para julgamento e esse é o breve relatório senhor presidente obrigado doutor Márcio doutor Rodolfo deseja se manifestar presidente doutor Luciano Pires para da palavra e aí eu manifesto quanto fiscal da ordem política na sequência pois não retorna a palavra desta feita eminente ali valgado doutor Luciano Pires obrigado presidente eu inicio saudando vossa excelência o desembargador vice-presidente corregidor doutor jovem filho eminente juíza michelle jatobar doutor Márcio Maranhão juiz relator doutor Arthur Arthur Fiário juiz doutor Ferreira Júnior juiz assim como também ao juiz Rogério Gonçalves saúdo os eventuários da justiça na pessoa da secretária Aline a todos os assistentes desta sessão meus cumprimentos excelência há bastante singularidades na questão submetida à corte como relatado minuciosamente o doutor Márcio Maranhão a impugnação fulcra-se no artigo primeiro inciso um a linha g da lei complementar 6490 nós sabemos todos que esses pressupostos contidos na linha g eles não são aplicáveis isoladamente é necessário que todos estejam presentes cumulativamente um desses pressupostos é que haja ato doloso não apenas improbidade administrativa mas ato doloso de improbidade administrativa a ser extraído da análise feita pela corte de contas note-se que o acórdão do TCU não menciona em nenhuma linha improbidade administrativa dolo mas ao reverso fala em ausência de boa fé objetiva justamente porque é um julgamento técnico contábil despido de contraditório eu mencionei na contestação em razões recursais um valoroso precedente muito recente do STF com repercussão geral onde foi bem delineado o limite da averiguação das decisões ou dos julgamentos do Tribunal de Contas da União foi na sessão virtual de abril 10 de abril deste ano a 17 de abril deste ano foi relatado pelo ministro Alexandre de Moraes a Suprema Corte ela sacramentou que a corte de contas abriu aspas em momento algum analisa a existência ou não de ato doloso de improbidade administrativa desenganadamente e continua à Suprema Corte não se trata de atividade jurisdicional trata-se de atividade eminentemente administrativa sem as garantias do devido processo legal fecho aspas fui no que interessa é dizer comporta efetivamente já citando o ministro Fux em precedente do TSE no agravo regimental no RESP 1798 que o ato doloso de improbidade administrativa é um pressuposto indissociado ainda o TSE desta feita no precedente que está nas razões recursais do ministro Henrique Neves ele vai forte na linha do que aqui sustentado aspas a infração às normas e aos regulamentos contábeis financeiros orçamentários operacionais ou patrimoniais não é suficiente por si para que se possa concluir não é suficiente por si para que se possa concluir em tese pela prática de ato doloso de improbidade administrativa cuja equiparação é essencial para a caracterização da ineligibilidade prevista no artigo primeiro inciso 1 a linha G da LC 6490 então excelências comporta aí sim ao exame jurisdicional sem atrelar-se efetivamente e por óbvio ao que está apenas no texto do acordo do tribunal de contas mas a todos os fatos e provas colacionados em contraposição ao acordo administrativo técnico-administrativo do tribunal de contas da união os fatos aqui relatados tiveram início excelências com uma notícia formalizada pelo município de Campina Grande ao final da gestão do hora recorrente à frente da secretaria de ação social isso em 2012 para o tribunal de contas da união que declinou da competência por envolver verbas federais e automaticamente enviou aquelas peças informativas ao TCU e à procuradoria da república então houve tramitação paralela no TCU e na procuradoria da república os fatos são absolutamente os mesmos eu tenho sob a minha afirmação o zelo e o cuidado do doutor Rodolfo Silva do relator e aceito a qualquer momento qualquer indagação a respeito de assentado os fatos são idênticos analisando-se técnico contabilmente pelo TCU e com densa larga e intensa investigação em série de enquete civil público pela procuradoria da república à frente a doutora Acácia que toda paraíba conhece muito bem entendendo por reprovadas as contas o TCU encaminhou o feito a procuradoria da república na paraíba a chefia da procuradoria da república na paraíba com vistas à implementação de ação civil ou penal se assim entendesse porque reitero o acordo não é versa se não boa fé objetiva para a exigência de boa fé objetiva o que não é em momento algum a situação do contraditório judicial porque inadmitido na espécie no caso concreto responsabilidade objetiva a promoção de arquivamento excelência foi homologada mas foi homologada por quem pela quinta câmara de coordenação e revisão de combate à corrupção em Brasília está nos autos voto do subprocurador geral da república doutor francisco rodrigues dos santos sobre insisto os fatos são idênticos só que a análise do tcu é fria ela é matemática o ministério público aprofundou-se nas investigações e de forma acachapante acelerou no que interessa a conclusão de arquivamento subscrita por doutora casa assim sendo as investigações realizadas apontam no sentido de que houve a entrega dos produtos contratados diversamente do que assinalou o terceiro inclusive a servidora andresa aparecida gonzaga da silva afirmou em sua oitiva nesta procuradoria da república ter visto as bolsas nas semas as quais eram itens dos contratos administrativos firmados para o fornecimento prossegue doutora casa de acordo com essa lógica há indícios veementes apontando no sentido de que os produtos foram mesmo entregues naquela secretaria embora este ano restam um minuto de sustentação embora tenha se observado ao longo das investigações desorganização e ela afirma peritoriamente não há provas suficientes para se concluir que as mercadorias licitadas e contratadas não foram entregues e então propõe um arquivamento e na homologação excelência pela coordenação de combate à corrupção está estampado na emenda fiz juntar os autos que a ausência de indícios de fraude a ausência de indícios de fraude doutor Márcio Maranhão mencionou eu juntei precedentes recentíssimos do TSE vossas excelências podem averiguar no processo judicial eletrônico mesmo em casos tem um relatado pela ministra Rosa Weber em que apenas 80% do convênio foi executado mas a ministra Rosa Weber ela entendeu que havia dúvidas e se havia dúvidas mesmo com a reprovação das contas preponderava a condição de elegibilidade e não é só esse há outros precedentes da mesma forma porque a justiça eleitoral não está vinculada ao que deliberado pelo Tribunal de Contas da União e isso é do texto da lei porque a lei complementar a lei complementar 6490 e a resolução que rege as eleições elas asseguram que no julgamento a convicção será feita com a análise de todas as provas carreadas aos autos então excelências há preponderância é pela condição de elegibilidade salvo ausência salvo ausência de dúvidas o caso aqui eu confio que essa investigação perempitória firme larga da procuradoria da república infirmou totalmente o que assentou o tribunal de contas da união e peço que se houver qualquer a não ser que haja certeza mas se houver qualquer insegurança analisem os autos os fatos são os mesmos com investigação aprofundada da procuradoria da república no sentido de que não houve sequer culpa sequer culpa na conduta as certidões acostadas aos autos demônio não existe ação civil nem ação penal em face do hora recorrente o presidente pela PRR o doutor do vossos tem a palavra renovando os cumprimentos a todos e doutor Luciano Pires quem também rende minhas homenagens pela brilhante defesa mas o doutor Luciano trouxe algo que eu também não abordei me parecer escrito agradeço a vossa excelência relembrar a corte do funcionamento do STF em relação a análise a forma de análise e a importância da análise por subsunção a quem cabe a subsunção das conclusões da corte de contas em relação a configuração ou não do ato doloso de improbidade administrativa que é exigido pela linha G já destacada os demais elementos para a configuração da ineligibilidade não foram abordados por Luciano Pires eu acho que não há dúvidas por qualquer tipo de questionamento apenas e tão somente a configuração de irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa segundo a adicção da linha G do inciso 1 do artigo 1º da lei 64 barra 90 e vou me permitir cansar um pouco os senhores porque é importante para essa análise trechos do julgamento da corte de contas nós estamos aqui e essa é a a adicção legal analisando o conteúdo de um julgamento na corte de contas num segundo momento embora isso não seja ou não faça parte da exigência do dispositivo em questão vou fazer uma breve abordagem da é tão defendida promoção de arquivamento no âmbito da procuradoria da república é no município de Campina Grande então abro aspas assim a ocorrência de pagamentos sem a devida comprovação da execução dos serviços ou da entrega do material configura irregularidade grave por afrontar os dispositivos legais sobre o tema e por expor o erário ao risco de prejuízo continuo lendo é certo o acordo da corte de contas nesse contexto e após exame de toda a documentação carreada aos autos não há como se vislumbrar a boa-fé na conduta do responsável faço apenas um parêntese porque a ausência de boa-fé é sim reconhecida no acordo da corte de contas fecho aspas eu fecho parêntese para continuar a lei já que não foram constatadas constatados atos ou fatos atenuantes os quais pudessem apontar para a atitude zelosa e dirigente responsável na gestão da coisa pública com efeito também alcançou ele o intento de comprovar a aplicação dos recursos que lhe foram confiados restringindo-se a apresentar alegações incapazes de ele e de a irregularidade cometida desse modo os documentos constantes do processo não comprovam a entrega parcial dos bens nominados nas novas fiscais correspondentes aos contratos 408-2012 409-2012 e nas dispensas 194-2012 e 198-2012 conforme a tabela a seguir nem tampouco concluir sobre a correta aplicação dos recursos repassados devendo as contas e análises serem julgadas irregulares e em débito os responsáveis solidários com fundamento dos artigos peço licença para não ler a sequência de artigos em razão da ocorrência de dano ao erário decorrente da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos públicos repassados ao Fundo Nacional de Assistência Social e ao Fundo Municipal de Assistência Social do município de Campina Grande fecho aspas indiscutível e aí digo eu não estou mais lendo o acórdão do final do ponto da União e os fatos eles se enquadram em atos dolosos de improbidade administrativa que causa dano no erário e que configuram irregularidades sanáveis então na ótica da PRE não existe qualquer dúvida quanto ao preenchimento do requisito legal para reconhecimento da ineligibilidade avançando agora sobre a propalada e defendida e respeitosa promoção de arquivamento da doutora Cássia quem rende minhas homenagens eu tenho a felicidade de participar de uma reunião com ela hoje discutindo o futuro do Ministério Público Federal na Paraíba de fato pouco tem a dizer a não ser reconhecer a capacidade intelectiva e de trabalho da doutora Cássia e também não tenho como respeitando a independência funcional da colega fazer qualquer tipo de crítica ou discutir a fundo a promoção de arquivamento que foi adotada nos autos e chancelada pela Igreja Quinta Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal entretanto temos que analisar embora para mim seja prescindível mas precisa analisar o fundamento do arquivamento adotado pela colega e dos colegas e se deu após de fato uma profunda uma profunda oitiva de pessoas inclusive com realização de acariação entre funcionários do órgão que estava sendo investigado a conclusão da doutora Cássia é pela ausência de provas efetivas sobre o a ocorrência do dano atribuindo a possível descompasso na administração entretanto essa conclusão da doutora Cássia cancelada pela Igreja Quinta Câmara na minha ótica na ótica da APRE ela não tem um condão de afastar a conclusão e a própria análise que é feita exclusivamente sobre os fatos descritos no acordo da Corte de Contas nesse ponto chamo a atenção de vossas excelências que se efetivamente existisse a plausibilidade jurídica baseada no arquivamento formulado pela Procuradoria da República em Campina Grande uma simples decisão judicial poderia ter suspendido os efeitos desse acordo da Corte de Contas não temos isso nos autos não temos uma decisão judicial que aí sim analisando sobre o cribo do contraditório a hipótese de correção ou não das conclusões da Corte de Contas jurisdicional de maneira jurisdicionalizada mas não temos essa decisão então estamos trazendo ou mesmo até a apresentação de um recurso de revisão junto à Corte de Contas para tentar alterar o resultado final do julgamento que nós estamos analisando como premissa básica para a ocorrência ou não da condição de ineligibilidade então diante dessa situação não tem como se utilizar o argumento da promoção de arquivamento embora acho que ele por si só não tem essa serventia para infirmar o que foi concluído pela Corte de Contas mas esse documento essa conclusão poderia ter sido sim utilizado para obter a suspensão dos efeitos desse acordo de maneira a manter rígida a elegibilidade do recorrente do recorrente então diante da inexistência dessa decisão suspendendo os efeitos da decisão da Corte de Contas da claríssima subjunção dos fatos lá analisados na ocorrência de um ato doloso de improbidade administrativa e uma irregularidade insanável e destacando cabe a essa Corte analisar esses fatos a subjunção é feita pela Corte de Justiça Eleitoral em relação ao que está concluído no acordo da Corte de Contas entendemos que está configurada sim a causa de ineligibilidade razão pela qual reiteramos a manifestação pela pelo desprovimento do recurso mantendo em pólo a sentença que julgou reconheceu a causa de ineligibilidade Obrigado doutor doutor retorno a palavra ao menino relator doutor Márcio um breve esclarecimento de fato rápido João doutor Luciano foi eminentemente de fato exatamente doutor Rogério saiu saiu da sala parece que teve uma queda de energia no prédio mandou uma mensagem no grupo o doutor Rogério saiu foi o caso de suspender o julgamento para aguardar o retorno do eminente integrante ele informa que realmente houve uma queda de energia mas já está conseguindo retornar vamos aguardar doutor Rogério rach o rach 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 doutor Eric, doutor Rogério já está conseguindo voltar doutor Rogério está reiniciando o computador obrigado doutor Eric obrigado 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 chegou doutor Rogério, presidente seja bem-vindo, doutor Rogério Rogério, ninguém se perde na volta seja bem-vindo obrigado ouvir praticamente toda a fala do doutor Rodolfo então, vamos lá retorno a palavra ao doutor Luciano Pires para a matéria eminente de fato deferida pelo relator agradeço até porque trata-se de uma deliberação relevantíssima sobre condição de elegibilidade ou inaptidão eleitoral apenas para citar o doutor Rodolfo abordou e foi exatamente no sentido do que eu sustentei a corte de conta faz uns anos meramente objetivos objetivos está aqui lei 3 não restando configurada de forma objetiva e aposentada a análise subjetiva cabe à corte eleitoral e na conclusão do arquivamento doutora acássia sua arremata ante o exposto diante da ausência de ilegalidade determinado o arquivamento diante da ausência de ilegalidade determinado o arquivamento e não houve promoção e nem a ação civil e penal eram esses a participação do ministro advogado doutor Luciano Pires e retorno a palavra ao eminente relator senhor presidente agradeço agradeço também a nova intervenção senhor presidente inicialmente com esse recurso esse pré-rexido dos requisitos legais da impossibilidade o ex-rax que o ora recomenda o ex-rax do doutor da Silva foi secretário de assistência social do município de Patina Grande e teve suas contas relativas ao exercício de 12 julgadas irregularidades só um segundo me ouvem bem eu estou com o eco está com o eco bem, eu estou bem apresento me apresento para facilitar próximo o microfone do doutor Joás está ligado deixa eu ver se agora ok vou repetir senhor presidente inicialmente com esse recurso esse que preenche dos requisitos legais de admissibilidade destaques que o ora recorrente Robson Duta da Silva foi secretário de assistência social do município de Capina Grande vou fazer um ajuste aqui no meu só para não ouvir tanto um eco também estou ouvindo aqui ainda destaque de escola recorrente Robson Duta da Silva foi secretário de assistência social do município de Capina Grande e teve suas contas relativas ao exercício de 2012 julgadas irregularidades irregulares pelo Tribunal de Contas da União o que condenou em responsabilidade solidária o então gestor e as empresas envolvidas nas irregularidades detectadas no Acórdão 28.76 de 2018 compulsão nos autos verifica-se que efetivamente o TCU julgou irregulares as contas apresentadas pelo impugnado condenando ao pagamento das pantinhas referidas no aludido Acórdão bem como multa no valor de 43 mil reais assim é certo que houve efetivo julgamento e rejeição das contas por decisão irrecorrível do órgão competente para julgá-las que no caso é o Tribunal de Contas da União sobre o tema assim destacou o eminente procurador regional eleitoral em seu sempre bem fundamentado parecer no que tange a apreciação de contas de demais administradores não ordenadores de despesas a lei maior em seu artigo 71 inciso 2 atribui competência a corte de contas de julgar as contas prestadas observa-se portanto que o julgamento nesse caso é definitivo não passando pelo crivo do poder legislativo e nem havendo previsão de afastamento de eventual condenação fecho aspas o registro de candidatura foi indeferido com fundamento na linha G do inciso 1 do artigo 1º da lei complementar 6490 e aqui eu vou me furtar a lei legislação tendo em vista que já consta no acordo que foi distribuído a todos extraz do mencionado dispositivo os seguintes requisitos autorizados a declaração de inelegibilidade em comento prestação de contas relativas a exercício de cargos ou funções públicas julgamento e rejeição de contas por decisão e recorrível do órgão competente para julgá-las presença de irregularidade insanável e caracterização de ato doloso de improbidade administrativa no caso sob exame vislumbra-se o seguinte quadro preenchidos pois os dois primeiros requisitos a ineligibilidade prevista na linha G inciso 1 do artigo 1º da lei complementar 6490 necessário será verificar a existência dos dois últimos quais sejam presença de irregularidade insanável e que esta caracterize ato doloso de improbidade administrativa não basta que a irregularidade seja insanável mas deve ser caracterizada como um ato doloso de improbidade administrativa o que não significa que o agente já tenha sido condenado ou que haja ação de improbidade em tramitação na justiça comum uma vez que o objetivo da norma é apenas estruturar a ineligibilidade cuja competência é da justiça eleitoral no tocante é mencionada de ineligibilidade vale ressaltar a lição do conceituado procurador da república e eleitoralista José Jairo Gomes Verbes abro aspas a ineligibilidade enfocada decorre de ato de rejeição de contas pelo órgão competente trata-se de efeito secundário da decisão de rejeição de sorte que a ineligibilidade não é constituída por ato próprio da justiça eleitoral a qual apenas aprecia os fatos e as provas que lhe são apresentadas reconhecendo-a ou afastando cabe a justiça cabe a essa justiça proceder ao enquadramento jurídico dos fatos fecho aspas descidas essas considerações passamos ao caso concreto da rejeição de contas pelo tribunal de contas da união no que tange ao exercício financeiro de 2012 o tribunal de contas da união julgou irregulares as contas do secretário de assistência social do município de capina grande com base no processo tc 012 953 2017 isto 2 lavrado o acordo número 2876 2018 tc o plenário nas contas apresentadas foram detectadas várias irregularidades visto que o gestor público foi apontado como responsável por assinar notas de liquidação ordem de pagamentos realizar transferências bancárias e ou assinar cheques para pagamento das notas fiscais e aí eu descrevo as notas fiscais sem a respectiva entrega dos produtos e serviços contratados nessa linha cita-se as seguintes imputações de débit solidário ao gestor ao ex-gestor em decorrência do dano ao horário causado por pagamentos indevidos com recursos repassados ao município de capina grande no âmbito dos programas federais e aqui eu descrevo quais são os programas federais o fornecimento de produtos não entregues e serviços não realizados contratados com as empresas Mota e Lima limitada e Eulálio e Guimarães limitada e aqui eu tenho o histórico do registro aqui eu descrevo os valores e ainda as datas respectivas datas que eu também vou me furtar porque são vários assim verificando se a existência de graves irregularidades e ainda prejuízo ao erário é certo que o recorrente incide na hipótese de ineligibilidade capitulada no artigo primeiro a linha 1 inciso 1 a linha G da lei 6490 por oportuno cita-se entendimento do colém do TSE abre aspas cabe a esta justiça especializada aferir a presença de elementos que indiquem má fé desvio de recursos públicos em benefício próprio ou de terceiros dano ao erário reconhecimento de nota de improbidade grave violação a princípios entre outros grave violação a princípios entre outros entendidos assim como condutas que de fato lezem dolosamente o patrimônio público ou que prejudiquem a gestão da coisa pública conforme o entendimento desta corte julgamento esse do ministro Gilmar Mendes em 30 de setembro de 2014 no R.O. 1067 disto 11 do Instituto Federal No caso do exame os vícios mencionados no acordo contrariam preceitos constitucionais e representam séria ameaça ao equilíbrio financeiro que deve existir na administração pública o que configura ato doloso de improbidade administrativa com caráter insanável o que já é suficiente para a manutenção do indeferimento do registro do pretendo escandado Note-se ainda que os atos julgados de irregularidade irregulares não decorreram de mera desorganização administrativa ou ausência de planejamento estratégico restando redemonstrado no acordo do TCU que as condutas violaram princípios de legalidade e economicidade bem como a alegação de boa-fé foi devidamente afastada razão pela qual vale destacar abro aspas ademais inexistem nos altos elementos que demonstrem a boa-fé dos responsáveis ou a ocorrência de outros excludentes de culpabilidade desse modo suas contas devem ser desde logo julgadas irregulares nos termos do artigo 202 parágrafo 6 do regimento interno do TCU procedendo a sua condenação em débito e a aplicação de multa prevista no artigo 57 da lei 8.443 de 92 bem como caracterizadas as gravidades de multas pela aplicação dos responsáveis da sanção prevista no artigo 60 da mencionada legislação fecho aspas e sigo nos termos da jurisprudência do colém do TSE abro aspas a inelegibilidade prevista na linha G do inciso 1 do artigo primeiro da lei complementar 6490 não exige o dolo específico bastando para tal dolo genérico ou eventual que se caracteriza quando o administrador assume os riscos de não atender aos comandos constitucionais ilegais que vinculam e pautam os gastos públicos isso é o RO número 448 dígito 80 relatora ministra Luciana Lócio de 13 do 6 de 2016 cito ainda mais um voto mais um acordo melhor dizendo onde no item 6 a referida inelegibilidade se aperfeiçoa com o dolo genérico que se configura quando o administrador assume os riscos se não atender aos comandos legais que vinculam a administração pública precedentes esse é do ministro Edson Fachin é o recurso eleitoral é o recurso especial eleitoral número 36474 cada em 15 de agosto de 2019 assim as irregularidades mencionadas no presente feito constituem atos dolosos de improbidade administrativa até porque o hora recorrente assumiu o risco de não atender aos comandos constitucionais ilegais embora tivesse o poder de sustar os atos questionados demonstrado então o dolo do agente público vale ressaltar que a prática da irregularidade que causa prejuízo ao erário já se encontra prevista na lei 8429 de 92 que regula os atos de improbidade administrativa e aqui eu também descrevo a mencionada legislação não se pode duvidar que as ervas apontadas pelo TCU não são meras formalidades até porque no próprio acordo já foi evidenciada sua gravidade e que os aludidos vícios não podem ser corrigidos pelo administrador público quanto a alegação de que a procuradoria da república afastou categoricamente a prática de improbidade ou das condutas censuráveis pelo recorrente arquivando o inquérito civil público que apurava três fatos identes aos destacados no acordo 2876 2018 do TCU e ainda que não ajuizou qualquer ação civil ou penal mesmo após o envio do acordo do TCU é certo que tal fato não tem qualquer efeito em caso comente até porque não se faz necessária para a configuração da inelegibilidade que o agente já tenha sido condenado ou que haja ação de improbidade de tramitação na justiça comum ademais cita-se trecho da bem fundamentada sentença nesse sentido é de se observar que primeiro a promoção de arquivamento decorreu de encaminhamento das peças à Procuradoria da República ainda pelo TCE antes mesmo de se reconhecer a competência do TCU para análise das contas do impugnado segundo o pronunciamento da Procuradoria pelo arquivamento se deu em dezembro de 2017 e foi ratificado nos primeiros meses de 2018 pois bem a análise das contas pelo órgão fiscalizador e o efetivo julgamento somente ocorreu no final de 2018 já após o arquivamento dos procedimentos adotados pelo MPF que por óbvio não obstaculou e nem poderia obstacular a atuação do TCU porquanto não produz coisa julgada material em relação aos fatos imputados ao impugnado objeto da atuação do TCU por fim também não existe nos autos prova da propositura de ação judicial na justiça comum com liminar ou antecipação de tutela concedida com o escopo de desconstituir a decisão do Tribunal de Contas da União isto posto pelos fundamentos expostos em harmonia com a Procuradoria Regional Eleitoral nego o provimento ao recurso mantendo a sentença em todos os seus termos julgando-se procedente impugnação e por conseguinte mantendo o indeferimento do período de registro de Robson Duta da Silva para as eleições de 2020 e a como voto Obrigado doutor Marcio como voto seu excelente desembargador Joalho de Pereira Boa tarde senhor presidente cumprimento o feminete advogado doutor Luciano Pires doutor Rodolfo feminetes pares advogados aqui presentes doutor Nilton Vitor que aqui nos acompanha bem como as pessoas que nos ouvem na rede mundial de computadores doutora Silma também doutora Aline desculpe doutora Aline que está conosco aqui eu não tenho nenhuma dúvida de acompanhar o eminente relator as acusações são graves eu inclusive extraí do voto do relator parte onde o tribunal de contas reconhece as irregularidades irregularidades fortes inclusive com dano a erário público e eu vejo sim presente o dolo pedindo venha que entenda de forma diferente mas estou acompanhando o voto do relator pelo desprovimento do recurso obrigado doutor Joales quando eu voto seu excelência o ilustrado Luiz José Ferreira Ramos Jr senhor presidente eu acompanho o relator senhor presidente da igreja corte também acompanho o relator e voto pelo desprovimento do recurso doutor fiário senhor presidente da igreja corte cumprimento a todos doutor Luciano digo que eu vi atentamente o voto também o pronunciamento do advogado da tribuna do representante do ministério público e adiante que acompanho o doutor relator uma vez ficou bem claro aí que a posição da cota de arquivamento do órgão ministerial não tem qualquer vinculação com o caso aqui em Deslinde então sem maiores delongas eu acompanho o relator obrigado doutor o relator gentileza a manifestação do alimento de juízo que o Rogério abriu desculpa presidente eu não ouvi eu estou com a palavra nossa excelência com muita honra e satisfação para todos nós tenho a palavra obrigado senhor presidente bem eu vou pedir venha ao relator para divergir eu vou explicar minha divergência muito pontualmente inclusive tenho aqui diversos precedentes do TRF 5 eu me lembrava de situações parecidas em minhas poucas passagens por lá julguei várias vezes ações penais e por improbidade administrativa em grau de recurso que versavam sobre atos do tribunal de contas da União eu vou inicialmente divergir da manifestação do doutor Rodolfo por entender o seguinte a configuração aí da ineligibilidade pelo que eu entendi tem a ver com a configuração de ato de improbidade administrativa doloso ato de improbidade administrativa é um conceito legal está previsto numa lei tem uma definição própria significa uma coisa que é específica no ordenamento jurídico se não houver previsão na lei 8.429 barra 92 não é ato de improbidade administrativa então esse é o primeiro ponto segundo ponto a ausência de prestação de contas é ato de improbidade administrativa que viola princípios a priori viola princípios e não necessariamente causa dano tanto é que os diversos precedentes que nós temos aqui do TRF5 e também do STJ são no sentido de não entender pela punição do gestor que não presta contas mas cuja não prestação de contas não se singia instrumentalmente a prática de outros ilícitos doutor Rodolfo disse que o arquivamento se deveu pela ausência de provas do dano mas a apreciação que o Tribunal de Contas da União faz na ausência de prestação de contas é objetiva com ou sem dano ele instala tomada de contas especial quando não existe prestação de contas e na tomada de contas especial é que vai averiguar se houve dano ou não então quero crer de fato se possível pois não só que eu estou falando em tese Vossa Excelência fica à vontade apenas que como eu li na inscrição do acórdão do Tribunal de Contas o Tribunal de Contas não analisou se você quiser eu leio releio novamente o trecho mas consta no parecer escrito que Vossa Excelência tem acesso às páginas 7 e 12 a descrição dos fatos e não o Tribunal de Contas não avançou sobre a ausência de prestação de contas mas sim sobre a não comprovação da entrega do material que foi pago pelo gestor agradeço obrigado doutor Rodolfo obrigado doutor Rodolfo pois bem ainda que eu quero chegar tivesse tivesse o Ministério Público concluído pelos indícios de provas suficientes a promover a ação e a ação tivesse sido resultada negativa se tivesse havido uma absolvição por sentença judicial transitada em julgado nós não estaríamos a meu ver discutindo isso porque um dos ramos da justiça um dos ramos do poder judiciário nacional teria dito por sentença judicial transitada em julgado que não houve ato de improbidade administrativa doloso ou culposo ponto a meu ver isso já excluiria a possibilidade dessa corte julgar isso sob pena de dois ramos do poder judiciário dizerem sobre o mesmo fato sobre o mesmo conceito jurídico apreciações diferentes houve improbidade para um não houve para outro e aquele órgão com competência para julgar improbidade inclusive aplicar as punições pela lei de improbidade teria dito não ao passo que um outro órgão com atribuição para julgar o exercício de direitos eleitorais ou capacidade eleitoral passiva ou ativa teria dito sim então esse é o primeiro ponto mas o que fez o ministério público disse que sequer elementos para promover a ação teria e condena a pessoa que teve a si o favor de não ter uma demanda promovida e aí doutora Cássia que foi minha colega de concurso público do ministério público estadual nos idos de 1999 uma pessoa de extrema sensibilidade foi que ela disse aqui não existe em dúbio pró-societatis que me faça promover uma ação civil pública uma ação por improbidade administrativa para submeter uma pessoa a pecha de uma ação que procure demonstrar que ela é desonesta que a verdade a condenação por improbidade administrativa eu tenho vários precedentes aqui na tela que dizem isso na verdade o que se busca é comprovar a desonestidade de alguém daí a ideia de má-fé então doutora Cássia disse o que se quer os elementos para buscar para promover uma ação por improbidade eu vejo e pediu o arquivamento que foi chancelado na instância superior administrativa do ministério público e aí deixa a dúvida e aí com todo respeito ao relator em que se baseia o voto do relator no tribunal de contas só que o tribunal de contas não examina dolo o tribunal de contas não examina isso ele examina objetivamente o cumprimento das providências administrativas que são devidas pelo gestor e aí com ou sem culpa o tribunal de contas instaura a tomada de contas especial com ou sem culpa o tribunal atribui dano com culpa ou não a depender do caso ele pode aplicar ou relevar a multa mas atribuir atribuir débito e reconhecer o julgamento pela negativa das contas o tribunal de contas faz isso independentemente de dolo ou culpa e aí a igreja e o tribunal quisesse a pessoa pedir ao TCU a oitiva de testemunhas para provar que não teve dolo o que diria o TCU diria que é matéria que não importa ao TCU de modo que a análise do TCU é restritiva de provas nós estamos aqui considerando improbidade administrativa a partir de um ato que negaria a parte a própria defesa com base na extensão das provas que a ação que não foi promovida por doutora Cássia permitiria a esse réu porque ele poderia pedir perícia poderia pedir testemunhas poderia ser ouvido de viva voz e o procedimento do TCU tudo isso negaria a ele e a não promoção da ação de improbidade administrativa pelo Ministério Público Federal também negou isso a ele e esse tribunal também está negando isso a ele então assim com todo respeito ao relator eu entendo que o fato da promoção de arquivamento pesa sim porque nós não podemos interpretar aí a dúvida contra ela e a decisão do Tribunal de Contas como bem disse o doutor Rodolfo não avança nesse ponto e não avança porque não pode não avança porque seu procedimento é restritivo de provas e aí haveria aí a pecha de improbidade administrativa dolosa com as consequências eleitorais aqui nesse processo sem o mínimo de defesa e é por isso que em todas as vinhas do relator eu abro divergência devo ficar isolado mas eu abro a divergência para entender que sim que não se configura a inelegibilidade Obrigado doutor Rogério Senhor presidente eu fiquei com algumas dúvidas dentro do pronunciamento do doutor Rogério mas sobre o pronunciamento dele veja bem quando seria o caso então de uma tomada de contas especial no caso em que a palavra do Tribunal de Contas é a final só haveria a possibilidade de nós aplicarmos a norma aqui em questão se tivesse havido uma ação de improbidade é isso? doutor Arthur se não tivesse havido a promoção perdão se tivesse havido a promoção da ação por improbidade nós teríamos pelo menos uma apreciação anterior positiva em relação a isso e nós teríamos aí pelo menos um processo que teria viabilizado a parte se defender sobre isso sobre uma acusação de improbidade administrativa e aí se isso teria dado certo ou não digamos que o processo ainda estivesse em andamento eu penso que seria razoável que esse tribunal tomasse conhecimento porque de qualquer maneira estaria havendo a viabilização do direito de defesa mas uma vez que nem o Tribunal de Contas da União lhe permite se defender sobre isso sobre a natureza dolosa e a configuração de improbidade administrativa e menos ainda a justiça lhe permitiu fazer isso porque a única ação que lhe permitiria fazer isso lhe foi entre aspas sonegada e eu digo sonegada num sentido eticamente invertido porque na verdade foi um bem para ele o Ministério Público disse que não havia provas suficientes para promover sequer a ação e o que nós estamos fazendo com base no resultado de um procedimento que negaria a esse interessado os elementos mínimos processuais os direitos mínimos as prerrogativas mínimas de produção de prova nós já estamos aplicando o que a justiça sequer iniciou em termos de produção de prova e de condenação nós já estamos condenando por improbidade e aplicando os efeitos da improbidade no plano eleitoral ainda que na origem nem o Ministério Público com competência para isso tivesse promovido a ação e o juízo com competência para isso e para garantir a ele a palavra e o direito de defesa para tentar provar o contrário também isso não ocorreu então por conta desse aspecto e aí assim deixando a tese de lado mas nesse caso específico a completa ausência da possibilidade do exercício de defesa em relação a ato de improbidade administrativa doloso a meu ver impede a configuração da inelegibilidade senhor presidente eu não vou estender o debate não eu só fico preocupado com o fato mas eu queria só fazer uma colocação não era do meu interesse também estender o debate não por outra coisa porque tentando dar efetividade aqui nas suas discussões e respeitando o funcionamento do doutor Rogério se o funcionamento do doutor Rogério é esse não tenho aqui o condão de estender a discussão e sim respeitar o entendimento que ele está trazendo a conta contudo existem algumas situações que pesam bastante ele foi condenado pelo plenário do TCU entendendo que ele não entregou aquela daquele determinado produto com relação ao arquivamento me permita só me permita só uma parte é para incluir no raciocínio é só para incluir no raciocínio eu só gostaria que vossa excelência se possível aí pelo amor de Deus não vai daqui nenhuma nenhum desafio não mas assim até para que esse tribunal deixe claro que está prestando justiça eu só colocaria em discussão esse aspecto houve a possibilidade a mera possibilidade desse interessado em algum momento provar que não praticou o ato de improbidade administrativa doloso levando em conta que o procedimento do TCU não lhe permite isso para mim na minha ótica sim porque ele tem todo o direito de defesa do TCU e se ele tivesse entendido que efetivamente estava sendo prejudicado pela decisão do TCU e que ele tinha condições de reverter que ingressasse com a ação cabível no judiciário conseguisse eliminar suspender seus efeitos e lá discutisse mas o que nós temos aqui é alguém que não discutiu não levou isso a seara judicial ele não levou para buscar esse direito que o senhor agora vindica aqui no julgamento e com todo o perdão deveria sim ter levado ter discutido ter pedido mas não chegar agora nesse momento onde a gente tem um julgamento do TCU que entende sim que ele agiu com quebra da probidade que entende que ele agiu quando diz que houve praticamente se diz testamento uma fé deveria ele ter buscado o judiciário para resguardar esse direito e ele teve o direito de defesa lá se ele não podia ouvir testemunha no TCU se ele não podia fazer uma prova pericial que levasse essa justiça comum requeresse a suspensão daquela decisão e lá discutisse mas não agora num processo que chega para o tribunal para nós analisarmos um eventual julgamento do TCU onde no julgamento ele é efetivamente responsabilizado por não entregar determinados produtos e houve uma condenação não posso eu agora censurar ou responsabilizar o TCU pela forma ou procedimento que o TCU faz porém caberia ele ter ingressado no judiciário ter requerido eliminar cabível e aí apresentava se eliminar aqui hoje não haveria problema mas assim não fez e por sua própria por mais que vossa excelência diga que ele teve o direito de ser cerrado e tudo mais mas ele poderia ter ido ao judiciário o que vossa excelência propõe seria uma ação declaratória negativa de improbidade administrativa todo respeito eu nunca vi ele poderia ingressar com anulatória do julgamento no TCU mostrando que aquele julgamento foi que ele foi desfavorável ele tinha as provas para isso se fosse o caso aqui é tudo em tese que ele tinha as provas para isso e assim anulou o julgamento do TCU e liminarmente ter sido suspenso aquele julgamento e hoje eu estaria aqui provavelmente monocraticamente concedendo esse registro mas infelizmente nada disso foi feito essa que é a grande questão agradeço a vossa excelência senhor presidente só para entender a posição do doutor Rogério quer dizer que se por acaso houver um pedido de arquivamento como foi o caso pelo ministério público federal e não houver ação de improbidade nós não podemos mais analisar o dólar o eleitoral está vinculado a essa questão é esse o entendimento de vossa excelência desembargador Joás o que eu entendo é o seguinte se a lei exige para essa forma para essa espécie de inelegibilidade a configuração de improbidade administrativa dolosa nós precisamos respeitar as instâncias competentes para essa configuração e nós temos que respeitar as possibilidades do exercício do direito de defesa o que é que eu estou entendendo nesse caso eu entendo inclusive que se a ação tivesse sido promovida tivesse havido uma sentença de improcedência mas pendente de recurso esse tribunal teria condições de examinar até porque estaria havendo exercício do direito de defesa e aí com todo o respeito com todo o respeito mesmo eu não não concordo com a tese de que tendo o ministério público já registrado que se quer elementos de prova para promover a ação ele veria e sabendo-se que o TCU não examina isso o TCU examina elementos objetivos ele não examina uma fé ele não constata dano ele não constata ausência de prestação de contas e releva tudo por ausência de dolo o TCU imputa multa imputa débito e considera rejeitadas as contas pelo simples fato objetivo da existência material do dano e da ausência de prestação de contas o TCU não examina elementos subjetivos o TCU não examina intenção o TCU apresenta uma fé como uma coisa objetiva é a ausência de substratos que permitam uma justificativa não houve uma pandemia que tenha impedido o município ou o prefeito de prestar contas o TCU não examina isso o procedimento do TCU é totalmente objetivo e tanto é que diversas vezes as ações penais promovidas com base nos atos do TCU são julgadas improcedentes por falta de dolo por quê? porque é no juízo criminal que se examina a intenção é no juízo criminal que se examina o dolo e aí ele não teve a possibilidade de comprovar a ausência de dolo no procedimento administrativo do TCU e não teve no juízo e a pergunta no juízo eleitoral ele ia ter que fazer isso ou ele ia ter que entrar com uma ação declaratória de improbidade não ele podia sim ele tinha justa expectativa de acreditar que a justiça lhe deu uma resposta em relação à improbidade eu estou interpretando dessa forma ou seja por ausência do direito de defesa em relação a essa configuração esse tribunal está tornando um pressuposto e já está aplicando as consequências eleitorais a meu ver isso viola o direito constitucional dele a ampla defesa e é por isso que eu estou respeitosamente divergindo o relator desembargador desembargador joias desembargador joias desembargador joias pois não a nossa senhora se me permite uma pequena interferência mesmo eu não votando porque eu não presente o processo eu só poderia manifestar eu já eu já tenho minha posição firmada e respeito o ponto de vista do doutor Rogério mas eu eu divirjo totalmente dessa posição eu acho que sim que a gente deve analisar a gravidade das condutas eu acho que sim é uma forma inclusive de proteger a moralidade e eu menino venia eu já tenho uma posição bem firme nessa questão e dificilmente irei me convencer do contrário mas vossa excelência pode eu já votei não irei mais nem utilizar mais a palavra vossa excelência fica à vontade o meu pensamento a respeito do tema é muito simples é tanto que eu pedi para o curioso voto de forma individual esse é o primeiro processo que vem a julgamento é no que diz respeito a a linha G do artigo primeiro exatamente no caso da da verificação da gradação da gravidade da decisão no caso do Tribunal de Contas da União o Poder Judiciário isso aí eu já debati muitas vezes inclusive como advogado ele através da construção do juiz potencial o próprio o próprio Poder Judiciário Eleitoral pode entrar e avaliar o mérito administrativo do que de respeito às decisões tanto o Tribunal de Contas do Estado como o Tribunal de Contas da União no caso aí o que me chamou atenção é o princípio muito simples a regra é a elegibilidade a inapitidão é a exceção no caso que comento eu estou enxergando o maior respeito inclusive trouxe várias jurisprudências a respeito desse tema o Tribunal Superior Eleitoral com o Supremo Tribunal Federal ele já admite que o Tribunal Eleitoral no caso o TSE também possa analisar a gradação da gravidade então existe para essa gradação a coexistência do binômio gravidade e insanabilidade ora no caso em tela eu não vou nem adentrar se a parte recorrente que teve o direito deveria ter ingressado com uma ação anulatória de ato administrativo do Tribunal de Contas da União mas o que me chama atenção é que o colegiado através de um órgão colegiado do Ministério Público Federal entendeu de que aquela decisão do Tribunal de Contas da União não dava não dava ensejo sequer a propositura de uma 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 de um direito civil ou do direito penal então eu fico assim um pouco apreensivo comigo mesmo não uma decisão do colegiado comigo mesmo no tal canto de que uma decisão que vai para apreciação de um colegiado um colegiado do órgão ministerial que é exatamente quem tem as atribuições e a competência no caso para impulsionar a ação repito um direito a abração de direito civil ou a ação penal através de um colegiado não foi só a doutora Cássia através de um colegiado e não aqui eu não estou enxergando absolutamente nada tanto que vou arquivar então com essas modestas uma questão de fato uma questão de fato pedindo aqui já adiantando o debate o arquivamento pelo órgão do colegiado ministerial foi muito antes do julgamento das contas do TCU o Ministério Público não tomou o parâmetro o acordo do TCU para arquivar não o acordo do TCU é bem depois e aqui eu peço todas as vezes para enaltecer o voto do relator em que ele foi cirúrgico em trazer o entendimento do TSE sobre a matéria em que o TSE ele é muito claro ele diz o seguinte cabe a justiça especializada aferir a presença de elementos que indiquem má fé desfio de recursos públicos em benefício próprio de terceiros dano ao erário reconhecimento de nota de improbidade grave violação a princípios entre outros entendimentos entendidos assim como condutas que de fato lezem o patrimônio público ou que prejudiquem a gestão da coisa pública conforme entendimento dessa corte que é um precedente do ministro Gilmar Mendes que o doutor Márcio coloca de forma brilhante no voto dele muito bem coadunado com o contexto da narrativa dele então eu não vejo como irmos contra esse entendimento pacificado do TSE seria quase um esvaziamento da nossa competência doutor doutor Márcio com a interferência do doutor Arthur me permita respeitosamente fazer uma indagação a vossa excelência o tribunal de o órgão colegiado do ministério público arquivou a decisão a deliberação do TCU é isso não até porque o TCU só jogou depois ah tá bom então eu gostaria de retirar o que eu disse posso dizer aqui até datas aqui em 2017 para 2018 diante dessa informação de vossa excelência eu retiro o que disse o julgamento do TCU é bem depois muito obrigado doutor Márcio presidente acho que o advogado tá pedindo a palavra doutor tá sem som doutor Luciano vossa excelência tá sem som doutor Márcio Maranhão o eminente advogado doutor Luciano Pires pede a palavra pela ordem para esclarecimento evidentemente em matéria de fato pois não senhor presidente concedida conforme relatado e eu posso mencionar os ides o encaminhamento do TCU sobre a notícia dada por uma servidora da SEMAS foi feita comitentemente à Procuradoria da República e ao TCU da União a Procuradoria da República em segundo grau homologou o arquivamento em junho de 2018 o Tribunal de Contas da União decidiu em dezembro de 2018 e encaminhou a Procuradoria da República que não alterou sua posição quanto ao arquivamento sob o aspecto civil e penal eu ia chamar atenção para isso também é só esclarecer de fato então é que está tão importante é olha só eu acessei o sistema embora isso não esteja nos autos mas sendo o caso posso fazer a juntada de eventual extrato os autos do inquérito civil que foi analisado pela Procuradoria da República do município de Campina Grande eles foram arquivados e o último ato que tem é datado de 12 de julho de 2018 que é uma ciência da decisão de homologação do arquivamento pela quinta câmara de coordenação e revisão no procedimento no procedimento não há juntada e o que é normal ocorrer quando o acordo de contas comunica a decisão do julgamento é normal uma reavaliação do órgão do Ministério Público em relação a um procedente já estar arquivado então se chega uma nova comunicação isso vai para o procedimento e é feita uma nova avaliação para permanecer arquivado ou não nesse caso aqui não tem juntada se foi comunicado ou não eu não tenho como afirmar agora dentro do procedimento não foi juntada essa comunicação do TCU e portanto não foi feita reavaliação confirmando o arquivamento depois do julgamento do TCU agradeço doutor Rodolfo só uma dúvida aproveitar o acesso de vossa excelência a essa base de dados no procedimento administrativo no Ministério Público houve a oitiva testemunhal de pessoas que tenham sido indicadas ou pelo Ministério Público ou pelo investigado doutor Rogério o procedimento ele é físico certo então eu não tenho acesso a tudo que ocorreu dentro do procedimento agora no próprio na própria promoção de arquivamento a doutora a doutora Cássia faz referência a oitiva de pessoas que teriam conhecimento dos fatos inclusive ela fez uma cariação isso aí está lá inclusive está dentro do procedimento isso é uma leitura da promoção de arquivamento que ela cita que fez essa cariação agora o conteúdo eu não tenho acesso apenas sei que foi feito mas não está registrado dentro do procedimento que a época o nosso sistema era híbrido e o procedimento era físico então nem tudo que estava no físico era registrado dentro do sistema virtual se fosse um procedimento virtual não estava tudo lá e eu poderia inclusive juntar uma cópia integral aqui para vossa excelência analisar mas não é o caso desse procedimento certo o que nós podemos concluir é que houve a oitiva de testemunhas houve inclusive a cariação houve produção de prova testemunhal e diante disso tudo a doutora Cássia pediu o arquivamento isso é um questionamento para mim não está na promoção de arquivamento ela coloca esses elementos na própria promoção de arquivamento que houve a oitiva de prova inclusive a cariação isso está aqui nos autos no ID foi juntado na petição de contestação está aí dentro do processo estou com ela aberta inclusive aqui o despacho que concluiu pelo arquivamento eu fiz uma leitura rápida aqui mas de fato ele cita oitiva declarações por escrito de Andresa aparecida e cita a oitiva de algumas pessoas inclusive eu acho até o próprio investigado o Robson Dutra da Silva então foi feito sim aí não está na própria petição de arquivamento o declínio das diligências que foram efetuadas claro senhor presidente eu me dou por satisfeito com os esclarecimentos diria inclusive que apenas no ministério público o interessado teve a garantia do seu direito de defesa pleno coitiva de prova de prova testemunhal inclusive a careação e a produção de prova documental e lá metaforicamente ele foi absorvido por isso a maioria já solidamente formada deve ser anotecida mas eu fico vencido entendendo que a admissão da improbidade administrativa nesse caso implica violação a direito constitucional dele algum membro deseja mais participar do debate vou proclamar o resultado desprovido o recurso na forma do palisseiro ministerial com a divergência do eminente juiz doutor Rogério Abreu encareço ao ilustrado relator a leitura da emenda Rogério senhor presidente só um segundinho para chegar eleições 2020 recurso pedido de registro e candidatura carta de vereador com a nação ministério público eleitoral procedência indeferimento do registro no juízo de primeiro grau irregularidade de contas exercício 2012 tribunal de contas da união órgão competente vícios de natureza insanável configuração de ato doloso de improbidade administrativa a linha g do inciso 1 do artigo 1 da lei complementar número 6490 manutenção da decisão do desprovimento do recurso as irregularidades apontadas acordam lido e publicado a inserção ainda não só fechar aqui senhor presidente as irregularidades apontadas pelo tribunal de contas da união são graves e demonstram dano ao horário com a imputação de débito ao registro bem como aplicação de multa configurando-se ato doloso de improbidade administrativa configuração da inelegibilidade prevista na linha g do inciso 1 do artigo 1 da lei complementar 6490 com as alterações advindas da lei complementar 135 de 2010 que é a lei da ficha limpa recurso desprovido essa é a emenda senhor presidente obrigado doutor Márcio acorde o livro publicado em sessão o próximo pedido de preferência objetivando sustentação oral obrigado doutor Luciano prazer uma alegria muito grande de vê-lo uma boa tarde agradeço o presidente apenas pedindo que ressalte a divergência na publicação do acordo o próximo pedido de vista é o número 17 pedido de sustentação oral pelo estado advogado doutor Lafayette cadeia é o número 17 recurso eleitoral souza relator excelentíssimo juiz membro máximo maranhão brasileiro da silva assunto cargo prefeito eleições majoritária registro candidatura draft partido colegação colegação partidária recorrente colegação souza grande mdb prois psd pv pl pcb pmn republicanos pp com a palavra o eminente relator e repito sustentação oral solicitada pelo advogado lafayette 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 benedictus senhor presidente só para fazer aqui um pedido doutor luciano pede sair da sala mas deixou ficou ligado o áudio dele e ele está ao falar está entrando interferindo nos áudios aí eu pediria por favor a eric ou a técnica seria bom faça um contato com o doutor luciano para que sua excelência impeça que o seu microfone continue aberto bem aqui o tribunal o doutor luciano seu microfone está ligado eu pediria eu encareceria a vossa excelência desligar-se o áudio porque aí a gente pode seguir aqui com o julgamento apesar do seu presidente eu sou o próximo relator acredito do próximo processo eu não estou conseguindo ler por conta dessas circunstâncias eu agradeço a vossa excelência eu pedi também é que pode não é fechar o microfone já foi feito isso eu pedi pois não doutor máximo já foi feito o pregão do número 17 vossa excelência essa condição de relator eu tenho a palavra agradeço a vossa excelência eu vou pedir só um segundo perdão doutor doutor Marcos doutor Lafayette pegar dele esse encontro já conosco senhor presidente já estou aqui com muito prazer e muita satisfação prazer rever o doutor Lafayette e passo a palavra para o eminente relator senhor presidente eu renovo os cumprimentos a todos e ao doutor José Lafayette em nome de quem saúdo e saúdo os eminentes advogados que nos assistem pelo sistema youtube trata-se de recurso interposto pela coligação Souza Grande contra a sentença do juízo eleitoral da 35ª zona que deferiu em parte o pedido de registro da mencionada doutor Márcio a imagem de você é conhecido o MDB excluído eu vou aguardar um pouco já voltou já voltou a conexão aqui do tribunal deve estar um pouco instável porque eu estou aqui no próprio tribunal eu vou ler de novo senhor presidente foi não agradeço a vossa excelência trata-se de recurso interposto pela coligação Souza Grande contra a sentença do juízo eleitoral da 35ª zona que deferiu em parte o pedido de registro da mencionada coligação reconhecendo a composição pelo PMDB PSC PROSPL PCdoB PMN PP e PMB excluído portanto os partidos PV PSD e republicanos sob o fundamento de que não houve a correta juntada das atas das convenções das aludidas agremiações partidárias no módulo externo do sistema de candidatura CANDEX em suas razões recusais destaca que as atas do PV e do republicanos foram devidamente inseridas nos autos do processo de registro de candidatura antes mesmo do prazo ofertado pelo juízo de primeiro grau e que a coligação também anexou as atas dos três partidos PSD e PV republicanos no CANDEX para suprir o erro material afirma ainda que o entendimento jurisprudencial visa priorizar a elegibilidade e a autonomia partidária em detrimento de irregularidades meramente formais que nada maculam ou turvam a realidade dos fatos por fim defende que é plenamente cabível a tutela antecipada no caso em comento para que possa evitar prejuízos com perigo de dano e de difícil reparação sustenta que perigo de dano está demonstrado diante da iminência da data do pleito 15 de novembro de 2020 visto que a parte recorrente suportará a redução indevida no seu tempo eleitoral gratuito em decorrência da retirada equivocada dos partidos em questão ao final pugna pelo deferimento da liminar com vistas a concessão de tutela antecipada para garantir a permanência dos partidos PSD e PV republicanos na coligação Souza Grande ante a falta de período hábil para termo da LIDE e no mérito que seja apresente a ação conhecida e provida apresenta apelação melhor dizendo conhecida e provida para reformar a respeitável sentença de primeiro grau permanecendo nas agremiações PSD, PV e republicanos na coligação Souza Grande conforme de forma clara e demonstração de efetiva intenção de dela fazer parte o parecer ministerial é pelo desprovimento do recurso interposto de forma a manter em tóquilo a sentença recorrida e o indeferimento dos partidos PV PSD e republicanos para a composição da colegação Souza Grande e esse é o relatório seu presidente Obrigado doutor Márcio palavra pelo prazo regimental emito advogado doutor Lafayette Cadeira Sr. Presidente gostaria de cumprimentar os demais pares deste agrega tribunal gostaria de cumprimentar o excelentíssimo procurador da república cumprimentar os serventuários do poder judiciário eleitoral advogados advogadas público que nos assiste pelo youtube o presente recurso refere-se ao registro de candidatura ao registro da coligação Souza Grande que incluiu uma pleia de partidos em sua coligação e por um lapso a coligação deixou de apresentar as atas das convenções partidárias de três agremiações que a elas se juntaram o PV o Republicanos e o PSD o juízo de primeiro grau abriu um prazo de 72 horas para que as atas fossem juntadas antes mesmo desse prazo as duas atas desses três partidos foram juntadas aos autos do PJE do processo judicial eletrônico nos autos do registro do DRAP e posteriormente após a sentença foram juntadas as três atas no sistema CANDEX comprovando a verdadeira intenção a genuína intenção das agremiações partidárias de se juntarem a coligação Sousa Grande e apoiarem a candidatura majoritária do PSC na cidade de Sousa nas razões recursais nós colocamos que há pelo menos dois motivos duas razões para o deferimento do nosso pleito e por conseguinte o provimento do presente recurso a primeira de que tratou-se apenas de mera irregularidade formal a juntada das atas nos autos do PJE que é um sistema com ampla transparência com possibilidade de controle pelo poder judiciário e que em nada afetaria a manifestação da autonomia partidária esse é o primeiro ponto então trata isso atentaria contra o princípio da fungibilidade das formas contra o princípio da razoabilidade entendo eu que não é razoável com as dividas e mais escolhidas vênias ao juízo de primeiro grau que seja razoável em deferir a presença de partidos na coligação simplesmente porque as atas foram juntadas em um sistema e não em outro e ainda assim depois Doravante depois da sentença essas três atas foram juntadas ao sistema CANDEX e o segundo motivo é exatamente esse que o próprio Tribunal Superior Eleitoral e os TREs o próprio Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba tem elastecido tem tornado mais extensiva a interpretação a respeito da súmula da súmula 3 salvo melhor juízo do TSE de modo a aceitar que determinadas irregularidades formais possam ser sanadas não somente depois de concedido o prazo de 72 horas para diligências pelo magistrado de primeiro grau mas também até a interposição de recurso na instância ordinária até a interposição do recurso inominado para o respectivo Tribunal Regional então essas são as razões trata-se de mera irregularidade a juntada das atas de convenções no PJE e além disso elas foram juntadas em tempo hábil conforme a jurisprudência maciça bem sedimentada dos tribunais regionais e também do nosso Tribunal Superior Eleitoral entendo eu ao final que não é possível que três partidos que manifestaram a sua intenção de comporem a coligação sejam retirados por uma mera irregularidade formal está se colocando a forma acima da substância as formalidades acima da elegibilidade da autonomia partidária e ao final e ao cabo da própria soberania popular tendo em vista que a presença de partidos nas coligações interferem diretamente no pleito eleitoral não apenas nas composições políticas internas nos apoios políticos mas também propriamente no tempo do guia eleitoral que é fundamental para que os candidatos possam emanar e exprimir as suas propostas para o eleitorado em razão disso a parte recorrente pugna pelo provimento do recurso para deferir completamente o registro da coligação e por conseguinte incluir os três partidos na nossa ótica com as devidas e mais escolhidas vênias ao juízo de primeiro grau indevidamente retirados do DRAP Muito obrigado Sr. Presidente e relator Obrigado Sr. Presidente pela PRF Falava com o Dr. Rodolfo Procurador Regional Eleitoral Bem rapidamente Sr. Presidente Cumprimento do Lafayette pelo brilhantismo e a tese apaixonada de defesa da soberania da importância dos partidos que essa Corte Eleitoral certamente tem como pressupostos básicos e fundantes de todas as decisões judiciais por ela adotadas Agora O uso é divergir de vossa excelência que não se trata o caso em questão de descumprimento de mera formalidade A realização das convenções é o primeiro ato do microprocesso eleitoral tem um prazo específico para a sua realização e tem todo um procedimento justamente para validação e comprovação de sua efetiva realização com vistas justamente resguardar todos esses interesses que vossa excelência acabou de citar da tribuna e no caso em questão a juntada de atas sem a existência de qualquer rubrica de servidor da justiça eleitoral sem a adoção de qualquer das medidas que foram apontadas e previstas na própria resolução do Tribunal Superior Eleitoral que permitiu a realização inclusive em meios virtuais das convenções partidárias então sem qualquer chancela mínima que possa apontar a data efetiva em que realizado a convenção se dentro do período autorizado pela legislação não há como se entender isso como uma média irregularidade a a ata ela deve ser inserida no sistema candex justamente para ganhar áreas de publicidade oficialidade no dia seguinte a realização da convenção partidária e não foi isso que ocorreu nos autos ajuntado no PJE no período do processo não substitui essa essa inclusão que não é meramente formal mas visa justamente resguardar todos esses interesses soberanos e democráticos que o excelente citou e esclarei só para finalizar que essas atos foram inseridas no sistema salvo engano no dia 19 de outubro portanto sem qualquer possibilidade de aferição da efetiva realização destas convenções partidárias na data apontada nos referidos documentos que diga-se só constam assinaturas dos integrantes do partido de eventuais presentes a esses atos mas sem qualquer chancela que ateste sequer uma assinatura eletrônica que possa afiançar que aquela data constante corresponde à data efetiva realização por conta da deficiência total e não mera formalidade a PREA insiste no desprovimento do recurso excluindo-se os partidos da coligação em questão do obrigado do rodou passo a palavra para o doutor maranhão da silva relator agradeço a vossa excelência inicialmente conheço do recurso uma vez que preenchido os requisitos legais da transmissibilidade o ponto central no presente caso é verificar se a entrega extemporânea das atas de três partidos que integram a coligação Souza Grande é capaz de ensejar por si só o deferimento parcial do DRAP da mencionada coligação no tocando ao pedido liminar formulado nos autos destaques que passarei diretamente ao exame do mérito do recurso diante da celeridade processual razão pela qual já coloquei o presente feito em mesa para julgamento a partir da leitura atenta das razões expostas na sentença proferida pelo eminente juiz eleitoral conclui-se que efetivamente persiste vício procedimental capaz de macular o DRAP em comento explico observa-se que foram encaminhadas de formas temporâneas as deliberações postas nas atas de convenções das agremiações PSD-PV republicanos no sistema CANDEX da justiça eleitoral o que foi corroborado com a certidão ID 545-2197 emitida pela Secretaria Judiciária da Informação DST regional nos seguintes termos abro aspas e aí eu descrevo a certidão por oportuno e aqui eu disponibilizei o voto aos eminentes magistrados aos doutos colegas que já estão acompanhando o voto aqui conosco por oportuno cito-se o disposto da resolução TSE 23.609 de 2019 acerca do envio das informações necessárias ao sistema CANDEX e aqui eu descrevo a resolução em especial o artigo 6º a escolha dos candidatos dos partidos políticos e a deliberação das coligações deverão ser feitas no período de 20 de julho a 5 de agosto do ano em que se realizaram as eleições obedecidas as normas do estatuto partidário e segue parágrafo 4º a ata de convenção e a lista dos presentes serão digitadas no módulo externo do sistema de candidatura CANDEX parágrafo 5º e isso chama atenção até o dia seguinte ao da realização da convenção o arquivo da ata gerado pelo CANDEX deverá ser transmitido via internet ou na impossibilidade ser entregue gravado em mídia junto à justiça eleitoral de início registro que em processo de registro de candidatura não existe qualquer impedimento de juntada de provas ainda que seja em recusal entretanto no caso em comenta os documentos juntados tardiamente não comprovam que as convenções dos partidos interessados foram efetivamente realizadas nos prazos estabelecidos pela legislação eleitoral com efeito os documentos questionados somente foram apresentados à justiça eleitoral nos dias 19 e 20 de outubro já o artigo 9 da resolução TSE 23.624 de 2020 dispõe o seguinte inciso 3 a escolha dos candidatos pelos partidos políticos e a deliberação sobre coligações deverão ser feitas no período de 31 de agosto a 16 de setembro de 2020 obedecidas as normas referentes ao estatuto partidário além do mais aí eu sigo no voto além do mais os atos procedimentais referentes ao DRAP devem ser publicados no sistema próprio da justiça eleitoral com garantia de autenticidade dos dados ali registrados garantindo assim a transparência e lisura em todas as fases do processo eleitoral consoante se percebe o vício aqui não é meramente formal até porque não foi publicado durante o prazo para impugnação do registro de candidatura pelos interessados todos os atos que envolviam a formação da coligação recorrente uma vez que as atas somente foram colacionadas aos autos muitos dias após o prazo estipulado na resolução que dispõe acerca do registro de candidatura oportuno registrar que nas eleições de 2020 o prazo para qualquer candidato partido político coligação ministério eleitoral impugnar os pedidos de registro que foram apresentados pelas agremiações partidárias ou coligações findou no último dia 4 de outubro destaque-se ainda que a prévia publicação de todos os atos que envolvem a formação da coligação ter por objetivo garantir a sua formação por agremiações que não entregam nenhuma outra aliança e que os diretórios sejam devidamente constituídos no município e que não existem quaisquer outros vícios que podem ser apontados durante as convenções partidárias como eventuais disputas internas a respeito da formação da coligação e escolha dos candidatos o efeito a exigência contida no artigo 8º da lei 9.504 97 possui o condão de evitar a realização de convenções fraudulentas ou ainda por pessoas que não representem devidamente as agremiações partidárias no caso sob exame diante da ausência de publicação das atas das convenções no momento oportuno não houve sequer a possibilidade de impugnar o seu conteúdo o que se apresentasse dúvida quanto a sua regularidade posto que somente a juntada no sistema competente da justiça eleitoral muitos dias após o final do prazo de impugnação em seu parecer o eminente procurador regional eleitoral acrescenta no caso dos autos observa-se que o PSD e o PSD e o PSD e os republicanos declaram ter realizado suas respectivas convenções partidárias em 15 de setembro de 2020 todavia somente transmitiram as atas dos eventos ao CANDEX em 19 e 20 de outubro de 2020 já após o prazo fatal fixado pelo artigo 9º inciso 3 da resolução TSE 23.624 de 2020 suscitando dúvidas quanto a validade da escolha dos seus candidatos fecho aspas diante das mencionadas circunstâncias e ainda colacionadas exatas pelo sistema PJE e CANDEX tardiamente não restou atendido o requisito documental para a inserção das agremiações PV PSD e republicanos na coligação aspas Souza Grande diante do exposto em harmonia com o parecer ministerial nego o provimento ao recurso mantendo-se integralmente a sentença recorrida com o indeferimento dos partidos PV PSD republicanos na composição da coligação Souza Grande e é como voto senhor presidente obrigado doutor o eminente relator na mesma linha da manifestação ministerial conhece do recurso e no mérito recaminha o seu posicionamento pelo desprovimento alguma divergência estou de acordo encareçou o eminente relator a leitura da emenda não senhor presidente emenda eleições 2020 recurso registro candidatura DRAP ata de convenção juntada posterior sistema candex possibilidade desprovimento do recurso evidenciada a juntada das atas em momento posterior estabelecido no artigo oitavo da lei 9.504 97 inclusive após o prazo para impugnação do registro não é possível deferimento do demonstrativo irregularidade de atos partidários uma vez que não foi garantida a publicidade na formação da coligação partidária recurso desprovido essa emenda senhor presidente obrigado doutor Márcio acordo ouído e publicado em sessão agradeço ao doutor Lafayette Gadelha prestigiosa presença desejando um ano boa tarde boa tarde próximo processo pedido de preferência sustentação oral é o processo número 14 recurso eleitoral Cajazeiras relator eminente Luísa Micheline Oliveira Dantes da Toblar assunto requerimento recorrente Antônio Marcos Vieira Campos prefeito advogada Maiara Oliveira de Carvalho recorrido do Ministério Público Eleitoral da 768 Zona pedido de preferência pelo advogado Felipe Medeiros ele está conosco doutor Felipe boa tarde boa tarde boa excelência vai usar a tribuna virtual vamos assim conceituar pelo recorrente ou pelo recorrente não é? pelo recorrente pelo recorrente pois não doutora Micheline pois não obrigado doutora Micheline de vossa excelência tem a palavra pro recorrente pro recorrente do recorrente da Paula presidente egrégia porte seu procurador regional eleitoral seu advogado doutora Aline cuida-se cuida-se de recurso de recurso eleitoral interposto pela coligação cajazeiras de todos nós representada por Carlos Vinícius Brasil Araújo contra a decisão do juízo da 78ª zona eleitoral quem deferiu o pedido de flexibilização dos termos da portaria 10-2020 sustento recorrente que formulou o requerimento a MM juízo de direito da 78ª zona de cajazeiras postulando a flexibilização dos termos da portaria 10-2020 apenas para permitir que os candidatos ao cargo majoritário prefeito e vice-prefeito acompanhados do motorista de dois assessores e um locutor no máximo possam utilizar um carro de som circulando pelos bairros da cidade ou pela zona rural onde possam divulgar as suas propostas as suas ideias para governarem o município caso sejam eleitos devendo comunicar com antecedência de 24 horas junto ao cartório eleitoral e a polícia militar os horários e os itinerários de circulação do carro de som bem como se comprometendo de não permitirem aglomeração a duas que eu referi do pedido foi indeferido pela magistrada do primeiro grau ao argumento de que aspas como é sabido a legislação eleitoral permite o uso de carro de som e mini trios nos seguintes eventos caminhadas carreatas e passeatas ou em reuniões e comícios com limite de 80 decibéis aferidos a 7 metros de distância do veículo portanto não é permitido o uso de carro de som volante resta claro a pretensão do requerente é que este juiz o autorize e ele saia com a sua comitiva realizando visitas pelos bairros da cidade e zona rural do município de Cajazeiras utilizando o carro de som volante para divulgação de suas propostas de campanha situação que sem sombra de dúvidas poderá se transformar em caminhada passeata ou até mesmo carreata ensejando aglomeração de pessoas fecha aspas requer ao final deferimento da medida liminar para suspender os efeitos da decisão proferida pelo juízo da 76ª eleitoral de Cajazeiras e conceder aos candidatos ao cargo majoritário prefeito e vice-prefeito integrante da coligação recorrente acompanhados do motorista de dois assessores e um locutor no máximo a permissão para utilizar um carro de som circulando pelos bairros da cidade ou pela zona rural do município de Cajazeiras onde possam divulgar as suas propostas as suas ideias para governarem o município caso eleitos devem não comunicar com antecedência de 24 horas ao cartório eleitoral e à polícia militar acerca dos horários e itinerários de circulação do carro bem como se comprometendo de não permitirem aglomeração postulando ainda a ratificação da liminar concedida para caçar os efeitos da decisão proferida por sua excelência à juíza eleitoral e com vista dos autos sua excelência do procurador regional eleitoral se manifestou pelo desprovimento do recurso e esse é o relatório obrigado doutora Micheline passo a palavra ao eminheiro advogado doutor Felipe Medeiros para a sua manifestação oral boa tarde a todos senhor presidente senhor relatora senhor presidente da Corte eu gostaria de saber se estão me ouvindo bem estou me ouvindo minha conexão está um pouco estável instável perdão mas vou tentar ser breve essa situação que é objeto desse recurso eleitoral ela é um caso clássico em um tempo a pandemia da covid-19 nos trouxe muitos desafios a justiça eleitoral está se desdobrando para no contexto em que nós vivemos lidar com isso só que em determinados momentos é necessário que a gente faça algumas ponderações e o juiz como tal deve considerar o arcabouço normativo que existe sobre determinada matéria para que ele possa dar uma decisão que mesmo que tenha que ser muito rápida para poder reagir a questão do micro-conse eleitoral ao seu tempo ela deve considerar também o fundamento de um micro-processo eleitoral que é exatamente a divulgação das ideias divulgação de projetos de governo o debate de ideias e a busca de uma informatização e de uma melhoria nas condições de discussão e de informação dos eleitores durante esse processo o que se buscou desde o início com o pedido de flexibilização através desse requerimento foi que fosse permitido para situações para os casos em que as redes sociais não fossem suficientemente efetivas porque a gente tem uma situação em alguns municípios como é que o sertão da Paraíba em que existe uma grande zona rural e muitas vezes a internet não chega em todos os locais inclusive com o advento da pandemia e sem as aglomerações muitas pessoas ficaram privadas dessas informações foram privadas do debate de ideias então o que se buscou o que o recorrente sempre buscou foi exatamente isso foi tentar buscar que o judiciário albergasse o seu direito de se manifestar através de um instrumento que em tese não tem uma previsão originariamente nesses termos mas há uma previsão legal que é a previsão da sonorização de comissas sonorização de atos de campanha e que isso fosse interpretado de forma teleógica condizendo com tudo que existe na legislação inclusive a constituição federal que prega a democracia prega o pluripartidarismo e a participação política de pessoas da liberdade de iniciação então o que nós verificamos é a previsão da utilização do carro do sonor doutor Joao em julgamento na semana passada inclusive na mesma cor a possibilidade da utilização de carro do sonor em passeata permitida aqui pela zona de uma pessoa ele permitiu conseguir eliminar permitindo a utilização de carro do sonor a intenção o motivo determinante que não é exatamente tecnicamente o tempo centralizado aqui mas a razão de decidir daquele caso que buscava a garantia da máxima efetividade da divulgação de ideias mesmo com a questão da pandemia eu acho e entendo o recorrente entende que se aplica exatamente a esse caso porque o que se busca com esse recurso é demonstrar que a decisão de primeiro grau ela foi restritiva porque preveu que já existiria um abuso de direito ao invés de buscar a interpretação correta e mais condizente à razão constitucional do dispositivo mesmo que seja depois realizado um procedimento de fiscalização então excelentes o que nós estamos buscando é que seja garantido o direito mesmo que com determinados limites normativos que já podem ser fixados nesse momento para que esse tipo de informação possa ser divulgada a sonorização era exatamente apenas para essa questão de divulgação de propostas como bem foi proposto então são essas as ponderações que eu gostaria de fazer pedindo a compreensão dessa turma para verificar também que a decisão inicial teve esse condão de supostamente evitar danos que ainda sequer eles ocorreram e uma última conderação que eu gostaria de fazer é a seguinte existe um fato notório nas eleições de 2020 que é o seguinte os candidatos que eles já têm já estão na situação eles têm uma exposição natural porque eles são parte da máquina pública com essa exposição eles largam com certa vantagem contra os seus desafiantes entre elas então essa iniciativa que já repito tem a origem e interpretação do artigo 39 das eleições ela busca também garantir esse nivelamento essa isonomia entre os candidatos na hora de debater porque traz oportunidade porque isso não vai ocorrer só para os candidatos ambos terão oportunidade ambos precisarão cumprir determinados requisitos mas nós entendemos que esse tipo de atividade é o que mais ficou aluno com o princípio da democracia da democracia partidária também porque vai haver posições do partido e nós entendemos também que é o que mais também com as condições da pandemia porque vai trazer uma isonomia maior por isso nós pedimos que seja conhecido e provido o recurso para que seja reformada a decisão inicial e que seja concedida a eliminar para que possa ser utilizada esse tipo de publicidade e no mérito que seja reformada a decisão definitivamente para ser já de acordo com o posicionamento anterior dessa própria cor permitida a utilização de carros de som para divulgação de propostas pelos candidatos especificamente o candidato recorrente então agradeço pela atenção e desejo Obrigado 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 Dr. Felipe Dr. Rodolfo uma palavra De maneira bem simples não iria nem fazer uso da palavra porque o caso já é de conhecimento da cor mas diversamente do quanto pleiteado implementado por Felipe parabéns pela sustentação oral diferente do quanto argumentado da tribuna virtual a hipótese ela já é plenamente regulamentada pela legislação eleitoral quando a legislação ela não proíbe determinada propaganda ou não regulamenta de alguma maneira entraria no princípio da liberdade de realização dessa propaganda mas nesse caso carro de som a legislação ela é taxativa em regular as hipóteses em que estes atos podem ser ou esse instrumento de propaganda pode ser utilizado e como já discutido em outros casos ele não alberga o uso mas a legislação não alberga o uso desse tipo de instrumento em uso individual mas apenas acompanhando carreata passeata caminhada e comício eleitoral então a exceção da realização desses atos o carro de som não é autorizado carro de som mini trio ou trio elétrico então na situação que se pleiteia nós estaríamos caso seja reconhecido o pedido nós estaríamos adotando uma interpretação contra a legislação porque existe uma regulamentação exaustiva sobre o uso desse formato de propaganda ultrapassada essa questão e como foi trazido em uma eventual decisão da lágrima uma eliminada da lágrima do simbacado Joás de Prito que está bastante propalada na imprensa e que precisa de fato ser devidamente esclarecida a decisão em primeiro lugar ela não ampara o interesse ou o direito sustentado pelo recorrente a decisão adotada pelos embargadores Joás foi em um caso onde na instância originária o juiz reconheceu a possibilidade de realização do instrumento passeata caminhada corpo a corpo e arrastão mesmo desconhecendo na legislação o que significa a legislação eleitoral corpo a corpo ou arrastão mas lá na decisão consta a citação expressa da permissão de carreata de carreata não passeata e caminhada e o juízo reconhecendo isto e aí a decisão vai analisar justamente a possibilidade de uso do carro de som nesses instrumentos ou nesses formatos de propaganda que foram autorizados e daí tecnicamente a decisão do desembargador Joás ela é irretocável mas está sendo feito um estardalhaço digamos assim pela imprensa e uma discussão desmesurada porque foi adotado primeiro num caso concreto e numa situação bem específica nós temos situações específicas em vários municípios mas nesse caso especificamente que foi citado o caso ele é uma situação bem específica do município de João Pessoa num processo de representação específico contra uma poligação então de maneira alguma tem aplicabilidade ao interesse e ao requerimento que está sendo formulado neste momento da tribuna então apenas para reforçar esses argumentos reitera os termos da manifestação escrita no sentido de ser desprovido o recurso Obrigado doutor uma palavra doutora Michelin Senhor presidente a igreja corta nesse sentido que eu encaminho o rótulo no sentido da fala do procurador regional eleitoral pelo desprovimento do recurso ressaltando porém que o recorrente anteriormente impetrou um mandato de segurança ao argumento de que a decisão proferida pelo juízo da 61ª eleitoral seria recorrível interpondo inclusive agravo regimental contra a decisão que denegou a segurança em razão da inadequação da via eleita por se tratar de decisão recorrível como uma de fogo já foi ao menos superficialmente examinada pela corte eu serei breve no voto dizendo já adiantei que sigo o entendimento da doutora procuradoria regional eleitoral pelo desprovimento do presente recurso ressaltando que há precedentes inclusive do TR de São Paulo no sentido de que a circulação de a utilização de carros de som de minutrius por meio de propaganda ela é permitida e é limitada apenas em carreatas caminhadas passeatas ou reuniões e comícios então com essas considerações eu serei no voto o precedente TRE de São Paulo que diz a mesma coisa com essas pequenas considerações seu presidente agrega acordo eu voto em harmonia com a doutora procuradoria regional eleitoral pelo desprovimento do recurso obrigada a doutora michelina emendente relatora na linha do estado público encaminha seu voto pelo desprovimento do recurso todos de acordo obrigado doutora michelin por gentileza a leitura da emenda recurso eleitoral eleições 2020 propaganda eleitoral carro de som rolante impossibilidade indeferimento irresignação flexibilização de portaria inviabilidade da providência pretendida a utilização de carro de som ou minitrio como meio de propaganda é permitida apenas em carreatas caminhadas e passeatas ou durante reuniões e comícios desprovimento do recurso acordam lido e publicado em sessão o próximo pedido de preferência com a finalidade de sustentação oral número 6 boa tarde a todos muito trabalho obrigado boa tarde o número 6 é um recurso eleitoral de Natuba relator eminente juiz Rogério Roberto Gonçalves de Abreu assunto propaganda política propaganda eleitoral extemporânea antecipada recorrente partindo da social-democracia comissão providária municipal advogado Caio de Oliveira Cavalcante e outros e corrido Janete Santos Souza da Silva advogada Rebeca Manoela Lins Nunes com a palavra o eminente relator obrigado senhor presidente renovo as saudações ao egrégio tribunal ao doutor representante do ministério público senhoras e senhores servidores senhoras e senhores advogados a todos trata-se de recurso eleitoral interposto pelo partido da social-democracia diretório municipal de Natuba em face de decisão do juízo da 18ª zona eleitoral da Paraíba que indeferiu a pretensão com base na alegação de propaganda eleitoral extemporânea e irregular propaganda eleitoral extemporânea e irregular com pedido de eliminar segundo o magistrado em sua sentença abro aspas no caso concreto analisando os elementos de prova produzidos pelo representante tenham como não evidenciada a hipótese de propaganda extemporânea com efeito não vislumbro pela imagem veiculada na rede social referência expressa a pedido de votos a justificar a aplicação da penalidade fecho aspas a decisão foi assim ementada representação pré-candidato alegação de propaganda irregular extemporânea print e notícia veiculada prova pré-constituída inconsistência improcedência o recorrente alegou no que mais importa que a sentença deve ser reformada devido a presença de todos os elementos classicamente utilizados em uma propaganda eleitoral com o intuito de solicitar o voto do eleitor a exemplo das cores da campanha número do partido menção a candidatura e slogan desse modo apresentou a data da publicação 1º de julho de 2020 alegando tratar-se de propaganda eleitoral antecipada intimada a recorrida se manteve silente deixando de apresentar suas contrarrazões os autos foram remetidos ao presente e ao procurador regional eleitoral e a PRA em seu parecês manifestou preliminarmente pelo conhecimento do recurso e no mérito por seu desprovimento e em breve síntese é o relator senhor presidente a ordem do advogado está conosco sim excelência me encontro na sala a excelência tem a palavra pelo prazo regimental desejando de logo uma boa tarde doutor limpo boa tarde a todos senhor presidente em nome de quem saúdo todos os membros da corte ilustre representante do ministério público serventuário da justiça colegas advogados e todos que nos assistem pela internet nesta tarde excelência é mais um caso de propaganda antecipada que vamos discutir a corte já discutiu bastante durante esse período eleitoral seria bem objetivo para explicar o seguinte a recorrida em sua página ela utilizou-se de uma publicidade que o professor e procurador Rodrigo Lopes Zilio ele chama de pedido não textual o que ele chama de pedido não textual que é quando se emprega um conjunto de frases expressões símbolos números e outros elementos de referência que guardam pertinência com o ato de votar a candidata hoje candidata na época apenas pré-candidata ela se utilizou de uma bandeira na sua rede social a publicação de uma bandeira dando conta do seguinte texto agora é 23 é ela outra vez o número mudou mas a cor da bandeira é a mesma ao se utilizar dessas expressões ela claramente claramente na nossa ótica ela dá conta da sua candidatura e do número em que precisa ser votada e também da situação de que ela é atual prefeita candidata a reeleição por isso que ela menciona é ela outra vez agora é 23 então já atrai a pertinência com o ato de votar por isso nós entendemos que neste caso há um pedido explícito de voto há a veiculação de um pedido explícito de voto ao trazer esses caracteres a vinculação do número com o ato de que é ela outra vez traria a reeleição dela é um caso que a corte julgou é e que nós inclusive participamos foi o recurso 0600-170 a corte entendeu que havia pedido explícito de voto na seguinte frase o povo disse e pediu de novo que é ele lá agora como prefeito é seu melhor lugar a corte entendeu que nesse caso havia um pedido explícito de voto então indago vossas excelências e indago a todos será que nesse caso em que eu menciono o número da candidata eu digo que é ela de novo me referia a nova eleição a trazer o conhecimento a maneira de votar para o eleitor não seria um pedido explícito de voto o nosso entender se encaixa melhor até com a devida vênia do caso anterior mencionado do 0600-170 então excelências sendo bem bem objetivo nós entendemos que se enquadra com um pedido não textual na linha do que ensina o professor Rodrigo Lopes e pedimos o provimento do recurso para aplicar a multa a candidata Janete recorrida Janete Santos é o que se requer excelências muito obrigado doutor doutor rodofo deseja se pronunciar não senhor presidente reitero o chefe parece escrito obrigado retorna a palavra a eminente relator doutor rogerio obrigado senhor presidente sendo recurso tempestivo eu dele conheço e passo a analisar já fiz distribuir as vossas excelências o voto escrito esse igreja tribunal sabe que a priori eu diria em termos acadêmicos eu me inclinaria em favor da tese alegada da tribuna mas me curvando a linha definida de julgamento dessa igreja curte e enfim em alguns outros julgados já aderi a tese corrente da corte no sentido da necessidade do pedido explícito de voto eu procuro caracterizar isso aqui no voto escrito o doutor advogado da tribuna coloca muito claramente em que teria consistido a publicação que aponta como propaganda irregular a hashtag agora é dois e três a ela outra vez o número mudou mas a cor da bandeira é a mesma esse é o tipo de de publicação que a meu juízo em harmonia com o que vem entendendo a corte não configura pedido explícito de voto e aí não há proibição a menção a pretensa candidatura e de fato nem se empregam palavras mágicas nem se aponta na direção de se pedir exatamente o voto o parecer do doutor representante do ministério público eleitoral foi exatamente nessa linha eu trago aqui a colação precedente do doutor Márcio Maranhão Brasilinho da Silva nesse mesmo sentido de modo que sem mais delongas a igreja tribunal o voto em absoluta harmonia com o parecer ministerial é pelo desprovimento do recurso por entender que não se configura a propaganda eleitoral antecipada o eminente relatou na mesma forma do posicionamento ministerial em caminho a sua manifestação de voto pelo desprovimento do recurso por entender que não que ausente qualquer propaganda antecipada alguma divergência está proclamado o resultado e careço de sua excelência doutor Rogério a leitura da emenda obrigado presidente eleições 2020 recurso eleitoral propaganda extemporânea facebook imagem ausência de pedido expresso de votos não configuração de propaganda eleitoral antecipada recurso acolhido e desprovido em harmonia com o parecer ministerial cordão lido e publicado em sessão agradeço a atenção e peço licença para me retirar boa tarde para a vossa excelência boa tarde doutor tudo de bom para julgamento o senhor para julgamento número 4 mandado de segurança Teixeira relator eminente juiz Márcio Maranhão impetrado juiz da 30ª zona eleitoral Teixeira PB impetrando com ligação o povo é quem quer advogado Joacir de Souza Martins pedido de preferência sustentação oral advogado se encontra conosco desembargador presidente esse não tem pedido sustentação oral é só de ordem de preferência mesmo paço a palavra para o ministrado relator Tomás Maranhão senhor presidente renovo renovo os cumprimentos senhor presidente e inicio o voto trata-se de uma data de segurança com pedido de eliminar impetrado pela coligação povo é quem quer aposta pelos partidos polícias PDT democratas PSDB contrato supostamente legal praticado pelo excelentíssimo juiz eleitoral da trigésima zona de Teixeira a honra impetrandia enfatiza em sua parte exordial a existência de ato abusivo ilegal uma vez que a autoridade coadoura publicou a portaria 442020 impedindo a realização de propaganda eleitoral com substanciado em comícios carreadas passeadas ou reuniões com aglomeração de mais de 10 pessoas enquanto o município de Teixeira não se enquadra na madeira verde trata o decreto estadual 4030420 alega que o ato limitou drasticamente a propaganda eleitoral e que ainda portaria exerada pela autoridade coadoura e mais sustentiva os próprios protocolos sanitários do governo do estado ressalto que a mencionada nota técnica recomenda não realização de comícios passeados carregados mas não as proíbe o que se recomenda são que esses eventos sigam os protocolos sanitários de máscara sepsia de mão e distanciamento saliente que o próprio protocolo de retomada das eleições de 2020 no estado da Pará estabelece a possibilidade de eventos driving o que significaria dizer que não pode ser feita a carregada ou comício que gera a convenção mas nada impede que as pessoas estejam dentro dos seus carros e façam a carregada no mérito requer que seja concedida a ordem para declarar a nulidade integral da portaria 44-2020 da 30ª Zona Eleitoral declarar a nulidade parcial permitindo além dos atos já permitidos pela portaria os seguintes carregada comício driving reuniões eleitorais com respeito ao limite de 2 metros quadrados por pessoa em todos os casos com observação dos protocolos sanitários estabelecidos pelo estado da Paraíba e para referida bandeira decisão desse relator concedendo a limina requerida para suspender os efeitos da portaria editada pelo juiz da 30ª Zona Eleitoral em suas informações o juízo da 30ª Zona Eleitoral aduzem suma que aspas em relação ao conteúdo das proibições este juiz entende que de acordo com a autorização contida da emenda constitucional que as restrições aos atos de propaganda eleitoral em razão da pandemia não dependem da existência de ato normativo de qualquer espécie mas tão somente de parecer prévio emitido pela autoridade sanitária estadual ou federal fecho aspas acordo deste tribunal que deu provimento ao agravo regimental interposto pelo Ministério Público Eleitoral diante da inexistência de fumo a suspensão da expressão aspas aglomeração de imagens das pessoas e esse é o relatório senhor presidente doutor Márcio não ausente sustentação oral vossa excelência uma palavra agradeço a vossa excelência inicialmente registro a competência do secretário tribunal para processar e julgar originariamente mandado de segurança em matéria eleitoral contrato do juiz eleitoral nos termos do artigo 152 parágrafo 1º do regimento interno do regresso TR e APB no caso em comento o artigo 1º da portaria já indica a limitação expressa aos atos de propaganda eleitoral nos seguintes termos ficam proibidos o artigo de propaganda eleitoral quem seja grande aglomeração de pessoas está se colocando com isso caminhada e passeata ou reuniões com aglomerações de mais de 10 pessoas ou parte de candidatos representantes de partidos ou de coligações de eleitores em atos de campanha eleitoral em todos os municípios integrantes da trigésima zona deixeira cacimbas de esteve uma indágua e matureia enquanto este já se enquadra em bandeira verde nos termos da classificação dos municípios do estado da Paraíba em quatro estágios adotados conforme mencionado decreto o que fosse fecho aspas conforme registrado por essa corte no julgamento do agravo regimental interposto do presente feito aludir a portaria contém acesso apenas no que se refere a limitação de reuniões com mais de 10 pessoas uma vez que extrapolou os limites fixados pela autoridade estadual detentor da atribuição exclusiva juntamente com a autoridade sanitária para delimitar os contornos técnicos passíveis de limitar os atos de propaganda eleitoral por oportuno o sítio que no mencionado entendimento está a harmonia com o julgado desta greve tribunal que é em sede de agravo regimental e mandado de segurança processo 06288 7220 2615 sequência de 4 0 julgado em 5 do dia de 2020 deu parcial provimento ao agravo interposto pelo Ministério Público Eleitoral no sentido de manter a portaria conjunta contra as proibições que geram aglomerações de pessoas e aqui eu descrevo a emenda inclusive também com a descrição do voto do eminente desembargador Jorge Brito Pereira e por fim em harmonia com o parecer ministerial voto pela concessão parcial da segurança para manter a portaria objeto à impetração limitando-se à suspensão à expressão aglomeração de mais de 10 pessoas fecho aspas e assim como voto seu presidente obrigado doutor Márcio o eminente relator na linha ministerial pela concessão parcial da segurança o doutor Rogério e a doutora Michelini mantém o funcionamento o funcionamento divergente ou nesse caso acompanha o calator eu mantenho senhor presidente doutora Michelini é divergência é padrão a divergência é padrão a divergência doutora Michelini também doutora Michelini no mesmo sentido doutora Michelini também no mesmo sentido da divergência padrão está bem sim resultado é na linha do parecer ministerial o eminente relator encaminhou pela concessão parcial da segurança com a divergência do doutor Rogério e da doutora Michelini de Atalbar está proclamado o resultado em careça ilustrado relatou a leitura da emenda mandato de segurança portaria juízo eleitoral atos de propaganda restrição aglomeração de pessoas limitação pandemia possibilidade atendimento às regras sanitárias garantia da ordem legal concessão parcial da segurança a motivação para a proibição de atos presenciais de propaganda eleitoral que gerem grande aglomeração de pessoas ocorreu por meio de portaria publicada pela eminente magistrada eleitoral devidamente fundamentado em parecer técnico da autoridade sanitária em razão da pandemia do novo coronavírus manutenção da portaria objeto da impetração limitando-se apenas a expressão aspas aglomeração de mais de 10 pessoas fecho aspas a emenda constitucional 107-2020 confere ao órgão julgador a possibilidade de utilizar o parecer técnico da autoridade sanitária com fundamento para decidir sobre a limitação do exercício do direito à propaganda eleitoral em tempos de pandemia a realização de comícios passeatas e carreatas que naturalmente envolvem a aglomeração de pessoas configuram-se como eventos que representam o maior risco para o controle da pandemia no exercício do juízo de proporcionalidade é necessário priorizar as garantias atinentes à saúde e incolumilidade dos cidadãos seguindo-se as orientações científicas e técnicas dos órgãos competentes que se pretende vedar desarrazoadamente os atos de campanha eleitoral tão importantes ao exercício da democracia fecho aspas e cito aqui também o agravo regimental emandado de segurança que é o 0600-288-72-2020-615 sequência de quatro zeros julgado em 5 de 10 de 2020 e é como voto seu presidente pela concessão parcial da segurança Obrigado, doutor Márcio e julgado pelo resultado proponado em sessão o último pedido de referência supertação oral é o 12º da pauta formulado pelo eminente advogado doutor Newton Vito 12º Recurso Eleitoral de África de Caval relatou eminente Luiz Arturo Monteiro do Ministério assim que o cargo foi feito eleição eleição majoritária realizada candidatura Partido Colegação Partidária Majoritária Recurrente Colegação Compromisso e Verdade Advogados Camila Maria de Oliveira e outros Recorrido Colegação Riacho Avança para o futuro Advogado Nicola e Clube de Araújo e outros com a palavra eminente relator eminente o candidato de Valgrado doutor Newton já se encontra conosco na sala no plenário doutor doutor Newton está no plenário né pelo menos eminente cumprimentando doutor Newton ele está no plenário do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba passa a palavra para o eminente relator doutor Arthur Fial senhor presidente você pode repetir o número da pauta por favor é o número décimo segundo décimo segundo obrigado um minuto que estou abrindo o arquivo realmente já há alguns dias que o meu sistema aqui o nosso Word né me prega peças mas está abrindo aqui quem tem tempo não tem pressa posso começar o relatório senhor presidente doutor Newton já se encontra na tribuna certo pois não doutor Arthur excelência com a palavra eu digo que traça recurso eleitoral interposto pela coligação compromisso e verdade contra a sentença que julgou improcedente sua impugnação ao DRAP da coligação reachão avança para o futuro integrada pelos partidos PP PL e MDB habilitando-a para a participação das eleições majoritárias de 2020 na origem a coligação compromisso e verdade apresentou impugnação alegando em síntese que abro aspas o fato de que a comissão provisória do partido progressista do município de Riacho dos Cavalos ter sido constituída conforme certidão partidária anexada no ID 495-3186 no dia 13 de 11 de 2018 ou seja mais de 666 dias contrariando expressamente o que determina o artigo 73 que são 180 dias do estatuto do partido progressista que se encontra com registrado junto ao TSE o que caracteriza uma gritante nulidade no procedimento de escolha de seus candidatos fecho aspas aqui é a alegação da coligação ao final pugnou aí abro aspas novamente pela declaração de nulidade da convenção partidária do partido progressista do município de Riacho dos Cavalos que compõe a coligação requerida realizada no dia 11 de setembro de 2020 em razão da configuração de legitimidade e ilegalidade na composição partidária provisória e por conseguinte pelo indeferimento do DRAP da coligação impugnada e por via oblíqua pelo indeferimento dos requerimentos de registro dos candidatos pelo partido progressista do município do partido progressista no município de Riacho dos Cavalos apresentado na 38ª zona eleitoral que seja na candidatura majoritária da coligação impugnada que tem como candidato a prefeito senhor Francisco Eudes Vieira filiado escolhido pelo PP como também em todos os candidatos escolhidos na proporcional pelo partido progressista eis que foram indicados em convenção nula de pleno direito ou seja ele requer a nulidade de todo o DRAP tanto na majoritária como na proporcional em sua peça de defesa a coligação reação avança para o futuro rechaçou a impugnação ofertada consignando que a comissão provisória do partido progressista em Riacho dos Cavalos está devidamente regular que a exigência do texto normativo é que o órgão diretivo esteja constituído na circunscrição até a data da convenção comprovando total legalidade do PP bem como que a lei dos partidos políticos firmou o prazo máximo de oito anos para fixação da vigência dos órgãos provisórios pelos partidos políticos assim a comissão provisória do PP do município de Riacho dos Cavalos está em acordo com todas as normas eleitorais legais portanto não há de se falar em legitimidade e ilegalidade da composição partidária provisória essas alegações do recorrido a coligação impugnante apresentou resposta à contestação ratificando os fundamentos expostos na exordial da impugnação e aqui eu transcrevo alguns pontos e sigo o juiz anal em sentença julgou improcedente a impugnação ofertada deferindo o pedido de resisto da coligação Riacho avança para o futuro formada pelo PP MDB e PL para concorrer às eleições municipais de 2020 no município de Riacho dos Cavalos irresignado a coligação compromisso e a verdade em sede recursal requeriu a reforma da decisão do juiz a cor ratificando praticamente os termos e fundamentos apontados em sua impugnação e em sua resposta à contestação em contra-razões a recorrida rejeitando o que alegou em sua peça de defesa pleiteou desculpe reiterando o que alegou em sua peça de defesa pleiteou que seja mantida a respeitável sentença em todos seus termos a doutora procuradoria regional eleitoral pugnou pelo desprovimento do recurso para manter incólume a sentença guerreada e esse é o relatório seu pedido obrigado obrigado doutor Arthur passo a palavra para doutor Newton Vinta recorrente com a ligação compromisso e verdade senhor presidente igreja tribunal eminente procurador do Rodolfo Silva senhora secretária Aline quem saúda os servidores da casa senhores advogados igreja tribunal riacho dos cavalos senhor presidente fica próximo a cató catolé do rocha catolé do rocha um pouco distante daqui de João Pessoa mas é próximo a riacho dos cavalos terras de homens de bem terras de homens honrados como o ministro Herman Benjamin entre tantos outros ilustres integrantes daquela cidade pois bem senhor presidente igreja tribunal é o que me faz vir aqui da tribuna é pedir que pela primeira vez se analise os argumentos que foram suscitados pelo o impugnante o juiz passou longe do que foi efetivamente argumentado na peça de impugnação haver do recorrente não se discutiu efetivamente o que se trouxe à discussão gostaria de ler para iniciar a sustentação oral inicialmente o que diz a constituição federal artigo 17 parágrafo 1º assegurado aos partidos políticos autonomia para definir suas regras sua estrutura interna estabelecer regras sobre escolha formação e duração de seus órgãos artigo 17 parágrafo 1º constituição federal a lei 9.504 no seu artigo 4º diz poderá participar das eleições o partido que até seis meses antes do pleito tenha registrado seu estatuto de tribunal superior eleitoral conforme disposto em lei tem até a data da convenção órgão de direção construído na circunstição de acordo com o respectivo estatuto vou aqui frisando doutora Micheline de acordo com seu respectivo estatuto resolução 23609 de 2019 artigo 2º diz repete a lei 9.504 poderá participar das eleições o partido político que até seis meses antes do pleito tenha registrado seu estatuto no TSE e tenha até a data da convenção órgão de direção construído devidamente anotado tribunal eleitoral compendente de acordo com o respectivo estatuto partidário constituição lei 9.504 lei a resolução 23.609 de 2019 o que gostaria de chamar atenção é a lei dos partidos políticos a lei 90 96 95 que teve uma alteração recentemente recentemente daí a insistência do recorrente em discutir a matéria porque independentemente de resultado aqui deliberado será levantado e suscitado em grau de recurso inclusive para se evitar embargos de declaração a parte recorrente implora solicita a igreja corte que discuta o tema trazido da impugnação o que é que diz a lei 90 96 modificada pela lei 13.891 de 2019 artigo 3º o prazo de vigência dos órgãos provisórios dos partidos políticos poderá ser de até 8 anos veja até 8 anos o juiz não leu o até ou seja até 8 anos e remete e remete a discussão a discussão para as instâncias partidárias para as instâncias partidárias ele fixa o até 8 anos e diz que isso será obedecido e fixado o prazo de tempo de temporariedade pelos respectivos estatutos partidários o que é que diz o estatuto do PP o que é que diz o estatuto do PP artigo 73 as comissões provisórias tem vigência de 180 dias as comissões provisórias tem vigência de 180 dias não há choque entre a constituição federal entre a lei 9504 entre a lei 9096 e o estatuto a lei estabelece até 8 anos e os estatutos dos partidos deliberam o das comissões provisórias o do PP especificamente estabeleceu o prazo de 180 dias o que é que acontece no artigo 23 o estatuto também do partido ele diz é nula a convenção estadual ou municipal se realizada em desobediência a este estatuto ou demais normas regulamentares do partido o próprio partido estabeleceu o prazo das comissões provisórias de 180 dias e esse prazo estabelecido vindo desde a constituição federal desde a lei 9504 lei 9096 estabelecido pela recente norma de 2019 junto com o estatuto partidário se interpretando tudo fixou um prazo de 8 anos mas remeteu para o partido o partido fixou 180 dias o que é que acontece o PP de riacho dos cavalos especificamente não fez a renovação dos 180 dias não fez a renovação dos 180 dias o que é que ele fez ele pegou está no ID 49 53 186 em 13 de 11 de 2018 estabeleceu o marco inicial desta comissão provisória e não fez as renovações devidas pelo estatuto estabelecido pelo estatuto partidário precedentes do tribunal superior eleitoral leio um precedente do ministro de ordo fernandes resp 060 140 239 a inexistência no sistema de anotação do tribunal eleitoral competente de ordem de direção partidária constitui de acordo com o respectivo com o respectivo estatuto até a data da convenção impede a gremiação de participar do pleito conforme estabelece o artigo segundo da resolução TSE em 3.548 a constituição de comissão provisória de acordo com o estatuto do partido a subscrição do pedido de registro por pessoa legitimada e a apresentação do número do CNPJ são procedimentos exigidos pela resolução TSE que se não observados inviabilizam o deferimento do pedido de registro do draft do partido TSE ministro Alves Fernandes 060 140 239 seu presidente igreja curte o brasileiro de um modo geral não cumpre regras não cumpre a lei não cumpre normas mas isso vem mudando isso vem sendo modificado assisti aqui recentemente um julgamento do município de Sousa onde de forma brilhante o eminente juiz Márcio Maranhão colocou pontualmente o descumprimento do encaminhamento de uma ata partidária se fosse se flexibilizar poderia se dizer não sem problema um dia dois dias não a justiça eleitoral cada vez mais aliás de um modo geral cada vez mais se vem exigindo cumprimento de lei e neste caso há um descumprimento normativo estatutário do PDT do PP corrigindo ele não prorrogou a sua própria comissão provisória quedou-se inerte não prorrogou os 180 dias quedou-se inerte então houve uma desatenção por parte do PP de Riacho dos Cavalos especificamente é vai chegar aqui no tribunal seu presidente questões de cotas doutora Micheline onde se vai pedir a flexibilização de cotas de mulheres ou de homens e este tribunal se observar os normativos a lei vai indeferir porque essa questão específica de cotas é uma questão que há muito tempo se vem lutando para o cumprimento da lei e o tribunal superior eleitoral fechou questão no sentido de se observar a legislação específica no caso concreto nós temos a constituição federal que remete para o partido nós temos a lei 9.504 que remete para o partido nós temos a lei 9096 que fixa um prazo máximo essa lei inclusive vem sendo questionada por ADI por quê? porque se estabeleceu um marco muito amplo e há um ADI no Supremo Tribunal Federal no sentido de que não permitir estabelecer um marco de um até oito anos para o partido mas não há qualquer discussão nenhuma absolutamente nenhuma no sentido de que tem que se observar a norma estabelecida do partido e no caso concreto a norma estabelecida pelo partido é de 180 dias já se passaram mais de 660 dias sem que a comissão provisória tenha sido renovada pelo menos não foi e não existe nada disso nos autos e não foi comunicada à justiça eleitoral essa complementação da comissão provisória então seu presidente sem maiores delongas a matéria está posta o recorrente pede que seja dado cumprimento à lei que seja analisado pela primeira vez e isso é o que se requer penhoradamente a defesa do hora recorrente no sentido de que não se fixe não é 8 anos é até 8 anos e a própria lei remete para que seja observado o estatuto partidário e o estatuto partidário diz claramente textualmente no artigo 73 que são de 180 dias o que não foi observado pelo PP específico de reais para os cavalos então seu presidente sem maiores delongas pedindo que seja analisado o tema penhoradamente para que se estabeleça e não se necessite se for o caso de eventuais embados de declaração para levar a matéria a conhecimento do tribunal superior eleitoral para que se for o caso discutir o tema do descumprimento da lei do partido PP de riacho dos cavalos é o que fica requerido seu presidente o provimento do recurso para afastar o PP local unicamente local e que se continue com os demais partidos porque quem errou foi unicamente um partido no caso concreto é o que fica requerido seu presidente seu presidente pela PRR doutor Rodolfo senhor presidente agradeço a cor cumprimento o doutor Newton Vita parabenizo vossa excelência pela disposição de defender a constituição defender o estatuto partidário e me sinto muito à vontade porque eu acho que não é diferente em relação a corpo mas falo de mim especificamente a observância dessas questões formais materiais legais de todos os aspectos inclusive constitucionais inclusive e principalmente constitucionais não vou repetir o que vossa excelência já contou em relação à constituição mas vou me permitir avançar um pouco na temática sobre a questão da própria dicção legal o que é que nós temos em relação a essa questão que é objeto de discussão no presente momento nós temos a discussão o texto do parágrafo terceiro do artigo terceiro da lei dos partidos políticos esse dispositivo ele foi incluído pela lei 13.831 de 2019 mais especificamente de maio de 2019 destaco isso isso é importante para embora não estejamos discutindo e não foi trazido para manifestação específica da cor eleitoral eventual constitucionalidade deste dispositivo esse assunto não está sendo discutido não foi objeto de discussão não foi trazida a discussão a inconstitucionalidade do dispositivo em questão dentro deste procedimento mas o fato é que nós temos uma lei que foi promulgada em maio de 2019 que a PRA entende que trata de direito partidário e não e por conta dessa situação não se aplica a questão da anualidade mesmo que assim fosse em maio de 2020 já teríamos o decurso do prazo de um ano em relação ao presente eleitoral mas o fato é que essa lei ela inclui os parágrafos segundo terceiro e quarto terceiro já lido e ela inova e essa é a importância da discussão da lei ela inova em matéria normativa pertine a fixação deste prazo de vigência dos órgãos provisórios dos partidos políticos claro que conforme a dicção já é exposta do doutor Newton e até oito anos ela não fixa um prazo específico mas limita com o objetivo de limitar e estabelecer um prazo um período máximo ela limita esse período máximo mas ela não impõe um limite mínimo e pela própria pela própria leitura do dispositivo ela não faz referência expressa ou não ressalva a não digo a possibilidade ou a obrigatoriedade do estatuto partidário limitar ou estabelecer um prazo inferior a este período de oito anos quando passamos a análise da resolução do TSE que trata sobre o tema resolução 23 571 em seu artigo 39 ela ela dispõe que as anotações relativas aos órgãos provisórios tem validade de até 180 dias salvo se o estatuto partidário estabelecer prazo inferior ou diverso ainda que promulgada ou decidida essa resolução após a promulgação da lei essa resolução é de 29 aliás ela é anterior desculpa a resolução em questão é anterior à promulgação dessa lei então ela precisa ser relida ou interpretada na mesma linha do que nós propusemos a esta por quando se trata da questão da filiação da inserção dos dados dos filiados a partidos políticos segundo a novel redação do artigo do artigo 19 esse caso também merece uma reavaliação do conteúdo dessa resolução uma vez que houve uma inovação legislativa expressa nesse sentido e para limitar mais ainda a possibilidade de análise da justiça eleitoral nessa temática o parágrafo 4 também incluído por essa lei na artigo 3º da lei de 1996 ainda estatui de maneira textual exaurido o prazo de vigência de um órgão partidário ficam vedados a extinção automática do órgão e o cancelamento de sua inscrição no cadastro nacional de pessoas jurídicas concordemos ou não com o conteúdo da norma ela está vigente e é neste panorama normativo que nós temos que interpretar o pedido que é formulado na decisão então diante desse panorama normativo nós não encontramos outra outra saída a não ser reconhecer a validade dos atos praticados pela comissão provisória ainda que ultrapassada ou ultrapassado o prazo que foi estabelecida no próprio regimento interno no próprio estatuto interno da agremiação partidária então sem maiores delongas e por conta dessas questões é que a PRE se manifesta pelo desprovimento Obrigado doutor Rodolfo passa a palavra ao doutor Arthur Fialha Eu agradeço senhor presidente cumprimento doutor Newton Vita parabéns pela bela exposição como também doutor Rodolfo e a matéria já foi bem colocada tanto da tribuna como do ministério público e eu adianto que acompanhe o mesmo entendimento do ministério público vou tentar ser o mais objetivo possível então vou direto ao ponto que houve aqui um grande pleito da tribuna que fosse enfrentado o parágrafo terceiro do artigo terceiro da lei dos partidos políticos e peço licença para ler do ponto que realmente interessa meu voto já foi disponibilizado a todos anteriormente eu acredito que a essa altura depois dos debates aqui apresentados a matéria não guarda mais tanta complexidade eu digo o seguinte que pese o estatuto do partido progressista estabelecer em seu artigo setenta e três que as comissões provisórias têm vigência de cento e oitenta dias tem-se que a lei de número treze mil oitocentos e treinta e um de dois mil e dezenove alterou a lei dos partidos políticos ampliando o prazo de vigência dos órgãos provisórios dos partidos políticos passando o parágrafo terceiro do artigo terceiro da referida lei a dispor o seguinte o parágrafo terceiro é o seguinte o prazo de vigência dos órgãos provisórios dos partidos políticos poderá ser de até oito anos com isso verifique-se a possibilidade de se estender a vigência dos órgãos partidários das agremiações partidárias até oito anos e não apenas cento e oitenta dias dentro dessa alteração legislativa a qual garanta a possibilidade de vigência de órgãos provisórios por até oito anos bem como tendo em vista que o referido partido cumpriu as exigências impostas pela legislação para resistir sua candidatura junto a coligação reação avança para o futuro vislumbra-se não ser razoável que o simples fato da comissão provisória ter sido constituída no ano de dois mil e dezoito com o termo final de vigência ainda indeterminado constituir vício insanável apto a ensejar a nulidade de todos os atos praticados por ela para as eleições de dois mil e vinte como pretendo recorrente até porque além do referido prazo de vigência ter sido ampliado para oito anos veio-se da própria certidão de composição partidária expedida por essa justiça eleitoral que o partido progressista órgão provisório de Riacho dos Cavalos encontra-se ativo que é uma exigência principal e essa que eu acredito que foi destacada do voto lido da tribuna o que importa é que o órgão partidário esteja ativo naquele momento e no caso aqui ele está então voltando aqui a leitura eu digo que o partido progressista ou o provisório do município de Riacho de Cavalos se encontra-se ativo vigente e com a situação e com situação anotada ou seja sem nenhum impedimento expresso para integrar a coligação em questão e assim participar do pleito de 2020 destaco também não está no meu voto mas destaco como bem posto pelo Ministério Público o parágrafo quarto do artigo terceiro da lei dos partidos políticos que diz que exaurido o prazo de vigência de um órgão partidário fica vedada sobre extinção automática ou cancelamento da sua inscrição então se pensarmos de uma forma diferente do que está posto aqui no meu voto como foi posto pelo Ministério Público estaríamos praticamente extinguindo sumariamente aquele órgão partidário desse modo uma vez inexistindo uma questão de fato pois não uma questão de fato pois não eu não ouvi porque eu estava tentando mas uma excelência observou que o estatuto fixou 180 dias eu começo a minha leitura falando isso 180 dias isso começo a parte comecei meu voto nessa parte e passando para a previsão legal e sigo desse modo uma vez inexistindo dos autos fundamentos plausíveis e contundentes que macule o demonstrativo de regularidade dos atos partidários em exame o desprovimento da presente surgência é meio que se impõe ante o exposto pelos fundamentos delineados voto em harmonia com o parecer ministerial pelo desprovimento do recurso para manter incólume a decisão de primeiro grau e esse é meu voto senhor presidente obrigado doutor Arthur o eminente relator abraçando o mesmo caminho perseguido pela PRE encaminho um voto pelo desprovimento gostaria de nos clarecer com o relator pois não estou junto doutor Arthur o prazo do artigo terceiro o parágrafo terceiro fala o prazo de vigência dos órgãos provisórios dos partidos políticos poderá ser de até oito anos você está entendendo que esse até automaticamente já foi prorrogado os 180 dias para oito anos eu entendo que com esse prazo juntamente com o parágrafo quarto nós não podemos entender que o órgão partidário deixa de existir e que devemos relativizar a previsão estatutária inclusive da resolução que também como disse o doutor Rodolfo são anteriores a alteração legislativa então eu tenho que prezar pelo que está posto na norma e a lei diz até oito anos se a situação fosse o contrário se o partido tivesse o órgão partidário tivesse oito anos e cinco dias e não tivesse sido renovado aí sim eu entenderia que ele não estaria ativo mas hoje dentro do cadastro da justiça eleitoral o referido órgão partidário está ativo e como é como diz inclusive o artigo 11 salvo engano da resolução 23609 disse que nesses casos nós temos que prestigiar a informação constante no cadastro da justiça eleitoral doutor até oito anos só depois um minuto só até oito anos eu entendo que até pode ser seis meses um ano dois anos três anos mas isso tem que ser o partido tem que definir é até ou seja foi dada a oportunidade foi oportunidade que pode esse esse diretório pode até oito anos é um limite isso doutor doutor se me permite ele foi constituído em 2018 consta lá na constituição dele que o prazo dele é indeterminado está em desacordo porque lá não fala na lei dele não fala que há 180 dias no regimento dele mas depois a norma a legislação dos próprios partidos políticos vem a estender esse prazo até oito anos eu confesso que eu estou mas doutor o o que eu faço questão de remete para os partidos fixarem os seus prazos e o do PP são 180 dias é o que eu estou vendo é que o o que eu coloco o que eu coloco no meu voto doutor Júnior se eu quiser eu posso ler ler todo é que o simples ato formal de não renovação não pode prejudicar todo um drape tendo em vista hoje que a norma permite a todos constituir órgãos partidários até oito anos então a gente está permite o máximo e está prejudicando aqui restringindo o mínimo por causa de uma formalidade em que não foi renovado aquele órgão partidário que aliás ele foi constituído em desacordo com o regimento interno dele porque na constituição dele está com prazo indeterminado eu vou ouvir os outros membros da Corte estou pensativo aqui bom o debate está posto e iremos ouvir com muita satisfação as manifestações sempre ilustres dos demais membros doutor Rogério Abreu com vossa excelência caminha o voto senhor presidente pelo que eu entendi o relator entendeu estou fazendo uma interpretação do voto do relator entendeu que caberia uma iniciativa no sentido de evitar uma perpetuação daquela situação de ausência superado o prazo de validade esse prazo de validade de até oito anos então ele seria automaticamente prorrogado quando estabelecido a priori um prazo menor seria isso? não veja bem no caso concreto o partido o prazo de constituição dele é indeterminado no caso concreto o órgão foi criado em 2018 com prazo de vigência indeterminado que era a praxe anterior aí depois a norma veio e restringiu para 180 dias para sempre ficar se renovando depois em 2019 retornou-se a previsão normativa anterior que é até oito anos então sempre era praxe se fazer os órgãos partidários por tempo indeterminado desde que não ultrapassasse oito anos aí mudou e depois voltou a ser como era antes e aí eu acredito que não deve ter havido uma renovação do estatuto como também a resolução ainda não se atualizou em relação à nova lei eu acho muito gravoso permitir que se faça um órgão partidário até oito anos e um órgão que foi constituído por prazo indeterminado ter um drape completo derrubado porque ele não fez uma simples renovação nos termos do estatuto dele quando a própria constituição dele disse que é por prazo indeterminado entendeu e a norma até oito anos doutor Rogério me permite e peço licença à corte primeiro interromper a excelência peço licença à corte até doutor Newton não é um esclarecimento de fato e aí perdoa a intromissão mas é apenas tentando contribuir com o debate porque assim esse tema ele é um tema novo e é um tema que nos preocupa também a gente tem um entendimento já foi plasmado aqui na manifestação oral mas a gente quer a aplicação do melhor direito e que se faça justiça isso aí é uma premissa então pedindo mais uma vez discurso discurso de acordo e se entender que há algum avanço indevido eu agora já retiro o que eu vou dizer mas pelo que eu pude estudar da matéria a lei dos partidos políticos ela não ela não estabelecia um prazo quando a gente olha a norma o artigo terceiro ela só tem só tinha pelo menos aqui do do texto que eu estou tendo acesso aqui da lei de 906 ela só tinha um parágrafo único e o parágrafo único não tratava de órgão provisório nem muito menos duração ou validade dos órgãos permanentes ou provisórios dos partidos e aí vem a resolução do TSE e de fato eu não sei se existe alguma resolução anterior tratando da temática a resolução de 2018 como eu disse desconheço se existe algum anterior fixando prazo diverso ou normatizando de maneira diversa vem em 2018 e fixa esse prazo é de 180 dias como eu disse aqui no artigo 39 que eu vou ler novamente as anotações relativas aos órgãos provisórios tem validade de 180 dias salvo se o estatuto partidário estabelecer prazo inferior ou diverso então o TSE na minha ótica ele inova na legislação não estou avançando quanto a eventual ilegalidade não estou discutindo isso mas ele inova ao estabelecer esse prazo salvo se o estatuto partidário estabelecer prazo inferior ou diverso e aí vem a lei que fixa esse valor de fato até 180 dias até 8 anos mas sem fazer qualquer ressalva em relação a própria possibilidade ou obrigatoriedade do estatuto deliberar ou ser alterado em relação a adequação dessa lei então na minha ótica é só uma questão de aplicação dessa disposição inovou no doutor Rodolfo me permite me permite só pra contribuir pedindo escusas a corta apenas tentando trazer subsídios pra melhor deliberação agradeço quem vai trazer doutor Rogério me permite pois não doutor Newton já que o doutor Rodolfo tocou no assunto quem vai fixar remeter para o partido vai ser a constituição a lei 9.504 e a resolução vigente atual a 23.609 que remete para o partido a 9096 vai fixar o macro e a lei 9.504 resolução 23.609 vai remeter para o partido portanto é de 180 dias mesmo é a linha do que está posto na legislação a legislação a meu ver deve ser analisada de forma sistemática sem mais nenhuma delonga senhor presidente agradeço peço senhor presidente eu já me sinto bem esclarecido eu penso que a proposta do relator ela não não desatende a legislação e ao mesmo tempo tem um tempero digamos assim de sensibilidade em relação a preservação do DRAP que se veria como ele diz um DRAP completamente formado se veria aí prejudicado por força de uma não renovação como postulado então eu sem prejuízo de futura revisão da tese a matéria é bem interessante doutor Rogério pois não doutor Joás você vai contribuir para o debate porque aqui nós estamos com o objetivo de efetivamente eu estava verificando lendo inclusive o exclusivo citado pela brilhante defesa doutor Newton primeiro o artigo que dá autonomia mas o que está me impressionando é um detalhe da lei 13.831 e também uma decisão não é decisão foi uma definição que o TSE tomou na petição número 18 que diz que a literalidade do parágrafo 3º do artigo 3º da lei dos partidos políticos foi afastada que era após exatamente essa alteração da legislação 13.831 e o que me chamou a atenção dessa lei é que o parágrafo 4º essa lei 13.831 foi a que definiu o prazo de até 8 anos poderá ser até o parágrafo 4º talvez esclareça esse tema nosso agora é que diz o seguinte exaurido o prazo de vigência de um órgão partidário seria a hipótese porque se o partidário tem 180 dias ficam vedadas a inscrição automática do órgão e o cancelamento e sua inscrição no Cadastro Nacional do Brasil então para todos os efeitos ela não é automática pelo menos é o que diz a própria lei é exatamente para evitar essa surpresa que nós estamos tendo hoje isso é indefesa do Estado Democrático porque não é democrático por exemplo nós admitimos um candidato único por exemplo com a questão dessa condição provisória não ter sido prorrogada é esse é o que eu chamo a atenção esse parágrafo eu estou trazendo para o debate é lógico para debater doutor Joás o senhor foi o senhor foi na gênese da norma a razão dessa norma ser criada e criar esse dispositivo foi exatamente permitir a ampla concorrência evitar que meras falhas formais evitem que a disputa democrática seja ampla exatamente essa pelo menos é o que me parece quando eu conheço toda a doutrina toda a doutrina doutor Joás eu li sobre isso toda a doutrina interpreta dessa forma exatamente como você está pensando depois que eu comecei a ler a legislação foi que eu cheguei a essa conclusão porque eu realmente estava muito impressionado em toda a situação mas esse parágrafo parece que afasta essa possibilidade e o que traz vossa excelência no voto doutor Arthur exatamente o que vossa excelência traz no voto a questão de que o partido estava em tese embora tivesse inspirado esse prazo mas estava regular e a inscrição dele estava regular com o CNPJ o parágrafo quarto ele trata do CNPJ é justamente para evitar que o partido não tenha que ficar aí na receita federal renovando extinguindo renovando extinguindo a hipótese a hipótese dos autos a hipótese dos autos ele remere para o estatuto partidário esse aí é CNPJ CNPJ é nos casos em que justamente para evitar que o partido fique indo e vindo doutor Nilton agradeço mas eu não entendo dessa forma vou ler novamente a redação ele é dividido em duas partes o mesmo prazo de vigência de um órgão partidário o órgão partidário ficam vedadas a extinção automática do órgão é o órgão que não se estima ou seja a comissão provisória ela não é automaticamente extinta é isso que está se dizendo aqui e o cancelamento de subsistência o cadastro nacional quer dizer são duas coisas primeiro o órgão permanece málido e vivo digamos assim e também o CNPJ é isso que diz aqui o discursivo o órgão o órgão é a comissão provisória e o objetivo desse legislador foi exatamente esse porque era simples demais o esquecimento as dificuldades o agente democrático seria prejudicado se nós tivéssemos ou tirássemos a concorrência nós estamos tratando de uma concorrência que deve ser a mais ampla possível para que os eleitores tenham até a opção de um melhor candidato vossa excelência me permite é incapível a prorrogação indefinida da vigência das comissões provisórias limitadas a oito anos pela lei 3839 o que demanda adequação pela legenda no ponto RB 640.209 Edson Fachin 2020 mas aqui não está se tratando de prorrogação por tempo indeterminado não está se tratando disso não vossa excelência está querendo dar uma interpretação ele fez indeterminado a questão aqui que o relator está trazendo no voto dele inclusive na parte final do voto ele traz que o que era necessário verificar no DRAP era citável com seis meses o partido estava regular está ele diz isso no voto e mais ele estava regular então por conta disso ele punia o DRAP o ID 4953 189 fixa que o partido fez indeterminado aqui esse é uma coisa que atendeu a sua seu próprio estatuto o que a gente tem que olhar como disse o doutor joelho essa questão do prazo do estatuto o que a gente tem que olhar é o que existia no partido no momento do registro do DRAP e o que a norma diz que a gente tem que observar é se ele estava ativo ele estava ativo não há aqui a gente fazer outra interpretação interpretação restritiva para penalizar porque não houve uma renovação administrativa no sistema da justiça eleitoral ele estava ativo e como eu sempre digo aqui nos meus votos inclusive daquelas questões de filiação partidária nós temos que priorizar a informação que consta do novo sistema isso quem diz não sou eu é a norma a gente relativiza isso quando não há informação oficial no sistema de justiça eleitoral mas atualmente o órgão está ativo e acredito eu que com base do parágrafo 4º do artigo 3º lido agora com o doutor Joás eu acho que o debate já está maduro dá para a gente julgar eu vou aguardar o voto Rogério concluir o rastroço dele senhor presidente como disse o doutor Arthur o debate já está bem amadurecido eu estou acompanhando sua excelência inclusive com as achegas do desembargador Joás em relação à interpretação que eu entendo realmente que preserva pelo menos impede que o cancelamento seja automático e aí eu estou acompanhando o relator doutor Márcio Maranhão por gentileza senhor presidente sem mais delongas acho que a questão foi realmente muito imposta e eu estou acompanhando o eminente relator embarrador Joás pela ordem senhor presidente eu também estou pedindo bem no eminente advogado mas estou acompanhando o relator e com uma crescita que eu já disse no barco 4 eu entendo que se houvesse algum prévio com isso o próprio partido ia se surgir contra isso a reacupação automática e o partido não se surgiu hora nenhuma contra essa convenção que ocorreu tanto é que um candidato está lançado pela poligação que agora está exatamente se tentando derrubar por questões administrativas eu acho que o legislador teve essa cautela e esse cuidado para evitar exatamente essa situação de por exemplo permitir que um candidato seja concorrente no início isso é a hipótese de Arte dos Cavalos quantos candidatos tem na Arte dos Cavalos? eu não sei mas eu sei que tem outros partidos ou seja não vai ser o caso de ter candidato mas eu estou perguntando só concretamente ele pode ser substituído não tem problema mas não sei quantos candidatos tem lá não eu sei que ele pode ser substituído e a democracia vai existir mas eu estou entendendo como o relator pedindo venha e estou acompanhando o relator o relator o eminente juiz doutor da Ferreira Ramos Júnior já arrumou o raciocínio em relação ao tema? não senhor presidente eu vou pedir venha ao relator para divergir porque eu estou entendendo que começou já errado na constituição da comissão que a previsão de 180 dias está no estatuto partidário e foi feito por tempo indeterminado a lei fala que em até 8 anos eu não entendo que é automático eu acho que os partidos tem que ter o mínimo de organização e tem que ter para o seu funcionamento e pelos motivos que eu já expus antes eu estou dirigindo pedindo todas as vendas ao eminente relator foi não doutor Zé Ferreira Ramos Júnior então está concluído o julgamento na mesma linha do falso perdão doutora Michelin desculpe doutora Michelin desculpe me perdoe doutora Michelin eu continuo com as dúvidas que eu estava aqui com relação a esse prazo de vigência mesmo com a alteração da legislação que foi muito bem colocada com o Tuarto no voto a alteração com o Pará do Terceiro diz que o prazo de vigência dos órgãos provisórios dos partidos políticos poderá ser de até 8 anos então se a gente concluir dessa forma teria que imaginar que esse prazo seria automático então haveria a prorrogação automática dessas comissões provisórias porque aquela resolução do TSE falava em 180 dias a lei esclareceu isso depois prorrogando por até 8 anos mas o próprio estatuto do partido fala que esse prazo de vigência seria também de 180 dias o próprio estatuto do partido progressista estabelece que o prazo das comissões provisórias tem vigência de até 180 dias então teria que interpretar que com a reforma da legislação esse dispositivo esse parágrafo terceiro já prorrogaria automaticamente o prazo de vigência de todas as comissões provisórias para 8 anos eu achei meio confuso essa interpretação do seu presidente e vou pedir venda também à sua excelência o relator para acompanhar a divergência obrigado Michelino em julgamento agora concluído mais uma vez endereço a tua Michelino minhas desculpas recurso desprovido na linha da manifestação ministerial por maioria com a divergência do doutor Rogério Abeu e eminente juíza doutora Michelino Jatobá Rogério não eu acompanhei o relator foi o doutor então a excelência acompanhou o relator então perdão com a divergência do doutor Zé Ferreira Ramos Júnior da doutora Michelino e Jatobá correto? encareço ao ilustrado relator a leitura da emenda pois não senhor presidente doutor Júnior o microfone está aberto na emenda eu digo o seguinte senhor presidente recurso eleitoral resiste candidatura eleições 2020 demonstrativo de regularidade de atos partidários sentença deferimento e resignação alegação de nulidade comissão provisória com prazo de vigência superior a 180 dias e com termo final indeterminado advento da lei 13.831 possibilidade do prazo de vigência dos órgãos partidários para até 8 anos órgão de direção partidária ativo vigente e anotado cumprimento dos requisitos de registro do estatuto e de constituição de órgão na circunscrição satisfeitos não existência de irregularidades aptas a anular os atos do partido ou macular o DRAP em questão manutenção da sentença desprovimento do recurso essa é a emenda senhor presidente o alto presidente acorda um livro e publicado em sessão ficando registrada a divergência do eminente juiz Aferreira Ramos Júnior e da ilustrada magistrada doutora michalina jatobá na tribuna com o eminente advogado doutor nilton seu presidente obrigado uma satisfação renovada e desta vez aqui no plenário do tribunal regional eleitoral da paraíba que tenham a satisfação imensa de ocupar este tribunal muito obrigado presidente e agradeço toda a cor um abraço obrigado doutor nilton vitor uma boa tarde para a vossa excelência sendo esse o pedido de referência tornamos a nossa pauta normal chamar julgamento segundo recurso eleitoral agora eu peço presidente uma pequena pauta milhão eu estou a pausa de uns 15 minutos para tocar os restantes dos processos quantos minutos doutor Joice eu estou sugerindo 15 eu estou me chamando para se incrementar aqui e nós vamos ter eu acho eu acho pelo princípio da razoabilidade absolutamente pertinente 15 minutos perfeito para a vossa Legenda Adriana Zanotto 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 Passaço e Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto